Iniciaremos, neste instante, o nosso sétimo painel. Este painel recebe o título Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988. Análise comparativa. Para presidir este painel, convido o professor doutor Octavio Fischer. Também comporá este painel, a professora doutora Gezin Chuan. Convido agora o professor doutor Peter Hagen. Concluímos a formação da mesa, convidando o doutor Rafael Araripe Carneiro. Com a palavra para as suas considerações iniciais e a abertura do nosso sétimo painel, professor doutor Octavio Fischer. Boa tarde a todos. Com muita satisfação e alegria que damos início a mais esse painel do 16º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, em homenagem aos 25 anos da Constituição de 1988. O tema desse sétimo painel é Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988, uma análise comparativa. E temos uma imensa honra aqui de poder contar com a participação de dois respeitados pesquisadores, professores da Alemanha para proferirem palestra aos senhores e às senhoras. Principalmente eu gostaria de agradecer o doutor Rafael Carneiro pela gentileza de estar nos auxiliando no Congresso com a fila desses professores. Os professores que palestraram hoje são a professora doutora Ghezin Chuan e o professor doutor Peter Teigler. Damos início com a palestra da professora Ghezin Chuan, professora de Ciência Política Alemã e membro do Partido Social Democrático da Alemanha, pelo qual concorreu duas vezes como candidata para as eleições presidenciais federais. Professora titular do Departamento de Ciência Política da FRAE Université de Berlim, professora visitante na New School for Social Research em Nova Iorque e reitora da Faculdade de Ciência Política da FRAE Université de Berlim. Passo a palavra para a professora Ghezin Chuan e para a sua palestra. O intérprete está me ouvindo, embora fracamente. Eu tentarei falar alto para uma mulher. É contra a boa educação, mas por razões técnicas eu preciso fazer isso. Anunciaram que eu não sou jurista, eu sou cientista política. Eu também não conheço o Brasil, a razão pela qual eu não posso fazer nenhuma comparação, mas eu tentarei abordar aspectos que, do ponto de vista brasileiro, poderiam ser interessantes se considerarmos a estabilidade da Constituição. Na boa tradição filosófica alemã, eu sou filósofa de casa, e por isso eu vou começar com uma definição conceitual, pois todos os grandes conceitos, estabilidade política, constituição e direito têm muitos significados e a gente precisa saber do que fala ou sobre o que a gente pretende conversar, ao menos nessa conferência. É difícil determinar os critérios de um sistema político estável. Apenas para que tenham uma ideia, antes de 1989, a República Democrática Alemã, vale dizer, a Alemanha Comunista, era considerada como um país bastante estável, inclusive em termos econômicos. Depois se constatou que esse país nem foi tão estável assim. Muitos, assim, Charles Mayer, um historiador norte-americano muito conhecido, pensaram sobre como isso ocorreu. Acho que existe uma série de razões. É difícil definir conceitos como estabilidade política. Inicio com o seguinte, a estabilidade de sistemas políticos não significa simplesmente uma rigidez ou fixidez. estabilidade e flexibilidade são duas faces de uma moeda, se falarmos de um sistema político estável. A flexibilidade no sentido de que somente se mantém uma democracia estável quando a democracia em questão consegue reagir flexivelmente a novos desafios políticos, sociais, econômicos ou culturais. Isso a República Democrática Alemã não conseguiu. Então, flexible response, resposta flexível, como diz a ciência política norte-americana, resposta flexível aos desafios. Isso é necessário, mas o objetivo é a integração sistêmica democrática. Não se trata de oportunismo ou de um recuo diante de toda e qualquer transformação. Um sistema democrático flexível, uma reação democrática flexível deve integrar sistemicamente, não de qualquer modo. Fica muito claro, e eu falei dos desafios da sociedade, da cultura, da política, fica claro aqui que existe uma interdependência, uma interdependência racíproca entre fatores econômicos, sociais, jurídicos, constitucionais, sistemas e condições sistêmicas. Na estabilidade, não se trata sempre apenas de fatores institucionais, mas a organização da Constituição, do Parlamento, dos partidos. Sempre está em jogo também o objetivo dos pressupostos culturais. A gente pode ter a melhor Constituição do mundo, mas se na sociedade ninguém acredita no direito, nem no Estado de Direito, se ninguém trata a Constituição correspondentemente, isso não ajuda. Precisa-se ter uma cultura correspondente à disposição psíquica dos seradãos e assim por diante. A assim chamada pesquisa da transformação, vale dizer, a pesquisa que investiga como democracias se tornam ditaduras, ou ditaduras se tornam democracias. A partir da pesquisa da transformação, ficou claro que alterações institucionais, por exemplo, a transformação de ditaduras em democracia, isso pode ser feito muito mais facilmente do que transformações culturais. Talvez vocês conheçam Juan Lenz, um cientista político conhecido, que muito escreveu sobre a estabilidade de sistemas políticos na América Latina, mas também na Europa, Juan Lenz sempre deixou isso muito claro. Podemos tentar, com relativa rapidez, escrever uma nova Constituição depois de uma transformação sistêmica, ou fundar novos partidos, ou produzir novas definições de governo, mas dar um preenchimento cultural, dar um conteúdo cultural a tudo isso, e isso é muito mais difícil, porque as pessoas não conseguem transformar-se de hoje para amanhã nas suas representações mentais básicas. Na Europa, eu me ocupei muito das relações entre a Alemanha e a Espanha, e Polônia. Durante nove anos, eu fui presidente, vale dizer, reitora de uma universidade germano-polonesa, na fronteira germano-polonesa, e eu lidei muito com os poloneses. E os poloneses, desde o fim do século XVIII, desde a divisão da Polônia, os poloneses sempre tiveram um Estado, que para eles era opressivo, que era uma ocupação. Assim, a Polônia foi dividida, no século XVIII, entre a Prússia, a Áustria, e a Rússia socialista, depois houve a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, e depois o governo comunista. Por isso, os poloneses acostumaram-se a não obedecer ao que vinha de cima do Estado, a minar tudo isso, porque eram dominações estrangeiras, estranhas, e o comportamento político, o fato do Estado ter sido, dever ser verificado diferentemente, isso os poloneses tiveram que aprender. Existem outros países, como a Grécia, nos quais as coisas são parecidas. Um famoso economista já disse, já falou na part, na paz, dependência, na dependência do passado, conforme as formações sociais, não podem ser mudadas de hoje para amanhã. Quando um sistema político é instável? Como já disse, é muito difícil definir isso, porque nós fizemos a experiência que também sistemas instáveis, como a República Democrática Alemã, comunista, era instável, embora pensássemos que se tratassem de um Estado firme e sólido como uma rocha. Pode-se dizer, no entanto, o que faz parte de uma democracia em termos normativos? Quando eu me refiro a isso, eu me refiro ao típico sistema democrático ocidental, divisão dos poderes, partidos, Estado de Direito, democracia parlamentar ou presidencialista, a gente pode definir isso, pode indicar também os fatores, os componentes sociais, econômicos, e podemos dizer que quanto mais esses componentes, a divisão dos poderes, o princípio do Estado de Direito, o princípio das eleições, o parlamento, o princípio presidencialista, mas também um movimento cidadão moderado, quer dizer, cidadãos que não simplesmente protestam uma economia bem organizada, sobre estabilidade social, nada de grandes discrepâncias entre ricos e pobres, legítimação legítimação sistêmica, quer dizer, essa sensação das pessoas de que o seu sistema político é dotado de legitimidade e que os cidadãos obedecem também a um governo governado, ocupado pela oposição, quer dizer, essa confiança sistêmica na política, um sistema político no qual só se obedece aos seus representantes, esse sistema não conhece e a confiança sistêmica não desenvolve uma sensação de legitimidade e também não é estável. Eis os componentes, de resto, um dos filósofos políticos mais importantes da antiguidade, Aristóteles, já disse no seu livro Política, e eu acho que essa observação feita por Aristóteles há bem mais de dois mil anos, essa observação é interessante e ele se referiu à politia, como ele chamava em grego, o que ele entendia por democracia, e ele disse tal sistema necessita de uma classe média, de uma camada média ampla, vale dizer, de uma ampla camada que é mais ou menos abastada, não pobre demais, não rica demais, e que pode se comportar de forma independente, que não depende de outros. Aristóteles fez uma observação interessante, psicológica, ele disse, os partidários de tal camada média, evidentemente, eles se referiam apenas às mulheres, as mulheres na época não entravam no seu horizonte, mas esse é um outro tema que eu não vou tratar aqui, essa ampla camada média, as pessoas que dela fazem parte, são prudentes e moderados o suficiente de dominar, de mandar sem oprimir, quando tem um cargo político, eles são também seguros e independentes o suficiente para obedecer sem se tornar serviço, sem se tornar submissos. essas pessoas têm a atitude de um cidadão, de um citoyão, não de um bourgeois, de um burguês, submetem-se às regras, mas também projetam as regras. Depois dessas reflexões de natureza teórica sobre a estabilidade, critérios de estabilidade, estabilidade política, eu apresento agora a seguinte pergunta, será que a Alemanha é um país estável? Será que ela é um sistema político estável? Esse tema me foi formulado, parece que os organizadores dessa conferência supõem que a Alemanha com efeito é um país estável, mas talvez tenhamos que diferenciar. É claro, a democracia alemã até agora não entrou em colapso, mas nós temos que fazer uma análise mais acurada. Vamos examinar em primeiro lugar a Alemanha oriental, a República Democrática alemã, ela, ao que parece, não estava estável. Em outras palavras, o sistema comunista na Alemanha oriental não era estável e podemos dizer, grosso modo, o que valia para todos os sistemas comunistas, que a República Democrática alemã era excessivamente rígida, não tinha como ajustar-se, as pessoas não tinham como adaptar-se aos novos desafios. Já a Alemanha oriental com certeza foi politicamente estável, não experimentou nenhuma mudança sistêmica antes de 1989, além do mais, a unificação da Alemanha oriental e da Alemanha ocidental se deu sem grandes explosões, sem maiores problemas. Houve, é claro, perdas para muitos alemães orientais. Assim, houve um índice de desemprego dramaticamente crescente, que foi extremamente problemático para muitos alemães orientais. Além disso, os alemães ocidentais tiveram de pagar a conta para desenvolver a Alemanha oriental. esses problemas financeiros foram resolvidos mediante assalto à previdência social da Alemanha ocidental. Isso não foi regular porque a previdência social alemã ocidental não estava, não tinha sido inventada para financiar a reunificação. Mas isso foi feito porque o governo alemão depois de 1990 não queria aumentar a carga tributária. Então, toda a previdência social teve de ser reformada, não só por causa disso, mas em parte por isso, porque o dinheiro que tinha estado na previdência social da Alemanha ocidental tinha sido gasto para financiar a reunificação. Os políticos tiveram mais facilidade com isso, o dinheiro existia e metendo a mão na previdência social não houve necessidade de aumentar a carga tributária que teria levado a um desprestígio da classe política. as consequências culturais 20 anos depois da reunificação não são poucas. Deve-se dizer que na Alemanha ocidental e na Alemanha oriental houve um retrocesso da fé no valor fático da democracia. Não falo dos valores, não falo do sistema normativo, mas a fé na democracia baixou tanto na Alemanha ocidental quanto na Alemanha oriental. Isso vale também para a fé no sistema econômico e social que é denominado na Alemanha economia social de mercado e que para muitas pessoas estava correspondendo cada vez menos à realidade e sobretudo à nova realidade experimentada pelos alemães orientais depois da reunificação. Nos 20 anos pregressos tivemos problemas com o crescimento de discrepâncias sociais não por causa da reunificação. Nós temos uma riqueza privada gigantesca e podemos dizer que mais ou menos 20% dos alemães hoje estão excluídos da sociedade e da política. E lembrem-se do seguinte, eu falei que o equilíbrio social e a justiça social é parte do pressuposto da estabilidade política. Até agora isso não levou a nenhuma destabilização política na Alemanha mas deve-se dizer que a coesão da sociedade alemã sofreu consideravelmente. Não creio que disso resultará rebeliões sociais mas aumentará a não participação aumentará a resignação haverá um retrocesso na participação nas eleições e aumentarão certamente também os ressentimentos dos excluídos diante dos outros dos incluídos. esses ressentimentos não se manifestam em desordem sociais na desestabilização do sistema político manifestam-se frequentemente em ressentimentos eventualmente contra estrangeiros contra migrantes contra todos aqueles que são mais fracos e isso é um mecanismo sociológico que nós conhecemos muito bem eu me sinto forte se os outros são fracos e mesmo eu sendo muito fraco eu me sinto mais forte ainda se eu estou ao lado de outras pessoas que estão mais fracos do que eu esse é um problema da sociedade alemã e na alemanha oriental nós temos emigrações êxodo também não só rural mas também urbano durante nove anos eu fui presidente quer dizer reitor da universidade de viadrina em frankfurt andauda na fronteira com a polônia 30% das pessoas que lá moraram em 1889 saíram de frankfurt andauda isso é típico para muitas cidades da alemanha oriental devemos acrescentar e eu já enfatizei isso isso não aconteceu por causa da reunificação mas isso aconteceu porque a primeira fase a da democracia depois de 1989 caiu numa época na qual em todos os lugares as democracias experimentaram uma perda de confiabilidade uma perda de crédito as razões não consistiram tanto em deficiências dos indivíduos mas também em deficiências da globalização econômica e técnica afinal na globalização os estados nação e a alemanha é um estado nação na globalização portanto os estados nação perderam a capacidade de solucionar problemas políticos pois os problemas políticos são problemas transfronteiriços não conhecem fronteiras nas primeiras décadas da república federal da alemanha estavam em jogo problemas econômicos e sociais no interior da alemanha depois veio a união europeia desde a globalização os estados nação podem em qualquer lugar do mundo nem a forte alemanha nem o grande brasil nem os pujantes estados unidos na américa os estados nação hoje não tem mais condições de solucionar os problemas sozinhos porque os problemas hoje são transfronteiriços hoje estamos diante de desafios transnacionais novos como o clima a segurança a escassez de recursos a pobreza a migração eis desafios novos não são desafios que podem ser solucionados no plano enfrentados no plano do estado global talvez vocês tenham visto uma notícia sobre o grande desastre em Lampedusa na Sicília com 350 mortos algumas semanas atrás evidentemente a Itália não tem como lidar sozinha com esse grande problema e nem qualquer outro país tomado isoladamente não pode resolver esse problema esse terrível acidente o problema está no fato de que as respostas políticas que podem ser dadas pelos estados individuais como essas respostas não são mais suficientes as pessoas também não acreditam mais na competência da política democrática não o podem mais eis evidentemente uma razão para perder a fé na legitimação de sistemas democráticos isso não tem nada a ver com políticos individuais claro tem a ver também com políticos individuais mas é um problema de natureza sistêmica assim penso se pensamos nas condições genéricas políticas sistêmicas de estabilidade política que eu mencionei antes efetiva representação de todas as camadas sociais afinal de contas todas as camadas precisam reidentificar-se com os partidos e o parlamento inclusão as pessoas precisam sentir-se incluídas não apenas na política mas também no mercado de trabalho o bem-estar que deve estar mais ou menos bem distribuído igualitariamente distribuído a seguridade social que faz com que um desempregado não fique desesperado a parceria social como nós chamamos na Alemanha quer dizer uma boa cooperação entre os representantes dos trabalhadores os sindicatos por um lado e os representantes dos empregadores das empresas de outro lado a confiança sistêmica a confiança na democracia a confiança na legitimidade bem todos esses fatores hoje não estão mais tão assegurados na Alemanha atual nós consignamos no nosso país um retrocesso da participação 17 milhões de eleitores alemães não foram as eleições na última eleição do parlamento há poucas semanas atrás foram mais eleitores que não votaram do que eleitores que votaram na Angela Merkel na nossa chanceler nós temos discrepâncias sociais nós temos uma problemática clara no sistema educacional no qual a origem social nos estados da OCDE define cada vez mais quais são as chances de uma criança de chegar até o fim do sistema escolar temos uma queda da confiança no sistema político temos também uma queda genérica de confiança nos atores políticos nos partidos mesmo no próprio parlamento a confiança que mais remanesceu na Alemanha é em primeiro lugar a confiança na polícia B a confiança no corpo de bombeiros C a confiança no tribunal constitucional federal E no presidente federal o que essas quatro instituições fazem cuidam da segurança pessoal e B são instâncias que produzem efeitos suprapartidários mas isso é um problema porque em uma democracia parlamentar nós precisamos de partidos o papel especial do tribunal constitucional federal é muito importante e eu espero que com isso eu consigo fazer uma ponte com relação ao supremo tribunal federal espero ter pronunciado corretamente o nome as nossas constituições são muito distintas um dado é o seguinte parece que a construção brasileira regulamenta muitíssimo mais inclusive de políticas individuais do que a constituição alemã nós temos um tribunal constitucional brasileiro que se compreende conscientemente como ator político já o tribunal constitucional federal alemão não deve fazer isso existe uma espécie de judicial restraint uma restrição jurídica mas existe uma tentativa uma uma muitos políticos se sentem tentados de delegar questões complexas ao tribunal constitucional federal para não enfrentar a ida dos eleitores um caso típico no fim dos anos 90 diz respeito às missões do exército alemão no exterior isso aconteceu no sul da Europa na Europa nos Balcãs e esse problema foi resolvido pelo tribunal constitucional federal com isso eu chego aos problemas da estabilidade alemã eu não sou uma pessoa que dramatiza muito pelo contrário eu sou mais otimista isso faz parte de quem quer ver os problemas de forma realista mas eu não sou pessimista eu não fecho os olhos eu mantenho os olhos abertos agora duas palavras sobre o tribunal constitucional federal que é matéria também desse congresso de direito constitucional o tribunal constitucional federal compreende-se como o guardião da legitimidade democrática goza de uma elevada reputação conquistou essa elevada reputação e isso porque durante décadas a FIO ele foi ocupado por juízes dos mais partidos dos mais diferentes partidos políticos nós sempre cuidamos de um equilíbrio e a jurisprudência constitucional sempre foi bastante equilibrada então o tribunal constitucional federal goza de uma elevada autoridade e justamente nos últimos anos ele foi compreendido como um guardião da legitimação democrática europeia mais especificamente em relação à união europeia e com isso eu chego a uma nova ideia um novo tópico na minha conferência se a estabilidade alemã a estabilidade do sistema político alemã essa estabilidade depende cada vez mais da estabilidade político democrática da união europeia a estabilidade alemã já não pode mais ser defendida em termos puramente nacionais e tampouco pode ser aperfeiçoada em termos puramente nacionais a estabilidade alemã também depende do fato de que a união europeia é reconhecida como legítima pelos cidadãos europeus lembre-se estabilidade política carece de uma fé na legitimidade e aqui estamos constatando cada vez mais deficiências cada vez mais os cidadãos não apenas da alemanha os alemães até que estão bem porque estão economicamente bem mas sobretudo na Europa meridional cada vez mais há políticos que se perguntam se a política que é feita pela união europeia sem que eles sejam consultados é democraticamente legítima o grande problema é que genericamente nos últimos anos o poder executivo vale dizer o governo e nós chegamos entre poder executivo legislativo e judiciário o executivo na alemanha e na união europeia ganhou em influência e poder a expensas dos parlamentos alemão mas também europeu as decisões alemãs as decisões do governo alemão do governo federal alemão não foram apenas mais fortes do que o parlamento alemão mas o mesmo vale para a união europeia e isso porque na união europeia dentre as três instituições europeias o parlamento a comissão europeia em bruxelas e o conselho da europa o conselho de ministros que é a assembleia dos executivos dos chefes de governo dos países membros dessas três instâncias parlamento comissão e conselho o conselho adquiriu um poder extraordinário chegou-se a uma espécie de intergovernamentalismo os governos europeus acertam os ponteiros entre si não o parlamento europeu também não a comissão a comissão é um instituto originariamente europeu o parlamento europeu de strasburgo também mas eles foram afastados pelo conselho existe um desequilíbrio forte crescente entre o conselho da europa que decide e isso significa concretamente as burocracias que estão atrás que não são os ministros chefes mas são as burocracias e a comissão e o parlamento por outro lado para aqueles que aqui estão aqui no brasil e se ocuparam do carl smith do teórico ouvi dizer que carl smith também ganhou importância no brasil carl smith enfatizou a importância do estado de exceção que sempre é a hora do poder executivo e a crise na europa é definida pelo estado de exceção permanente então a lógica é transparente dá para entender porque o poder executivo cresceu tanto mas com isso aumentou também a influência dos lobbies o lobby em si é legal e legítimo mas o poder dos lobbies aumentou sobre os ministérios e os aparelhos governamentais talvez vocês tenham lido que uma diretiva sobre gases de escape sobre emissões máximas de CO2 que já tinha sido definida foi empurrada de lado pela chancelera alemã por causa da BMW e uma outra empresa fabricante de automóveis cujos carros são tão grandes que não podiam aceitar essa norma tão rapidamente então esse mecanismo de poder é um problema para a legitimidade democrática não apenas da Alemanha mas também da Europa se um país tem o poder de empurrar todos os outros países que decidiam diferentemente então isso é muito grave o direito europeu bem 80% das leis que são feitas a Alemanha precisa executar as decisões europeias assim o orçamento europeu ou os orçamentos públicos em países europeus assim na Alemanha 99% dos recursos inclusive fiscais e tributários sobre os quais se decide no orçamento sobre cuja alocação se decide são decididos nos parlamentos nacionais 1% pelo parlamento europeu mas esses parlamentos nacionais de fato tem uma influência cada vez menor eu não quero entrar aqui nos detalhes isso me exigia muito tempo mas a capacidade de direção e toda a política econômica toda a capacidade financeira durante três quartos de ano nove meses antes do novo ano orçamentário o conselho europeu o conselho de ministros a comissão define o orçamento define as grandes linhas ou política de austeridade ou endividamento durante nove meses a comissão celebra contratos com cada estado membro não com não são os países não somente em setembro os parlamentos nacionais conseguem discutir o seu orçamento nacional até então muitas decisões já foram tomadas muitas pessoas ainda não tem consciência mas se essa deslegitimação dos parlamentos nacionais atingir a competência nuclear do direito orçamentário que é um direito central dos parlamentos então isso vai ser um problema até agora nós não temos tributos europeus os estados nacionais providenciam a regalação de tributos e isso faz com que as coisas se tornem mais difíceis razão pela qual nós temos agora um problema real para o futuro mais próximo como o federalismo dos estados membros da união europeia deve ser conformado existem duas alternativas ou uma renacionalização uma desintegração da união europeia no sentido do intergovernamentalismo quer dizer cada vez mais acordos entre os estados e não integração ou uma integração democrático política que também se resulte numa política fiscal de dívidas estamos diante dessas duas alternativas e isso é muito importante para as negociações de coalizão que a Alemanha está enfrentando entre a democracia cristã e a social democracia pois não há dúvida que a Alemanha entremente na União Europeia é o país mais poderoso a Alemanha recebeu muito mais poder do que queria e deveria e isso aconteceu por causa da força da economia alemã existe portanto um risco para a desigredação da Europa se nós não encontrarmos caminhos para dimensionar a estabilidade da União Europeia de tal forma que a Alemanha também continue estável e é uma chance é muito interessante que a economia alemã está interessada na preservação do euro da moeda comum a economia alemã é uma economia exportadora o euro facilita tudo porque não temos taxas de câmbio então essa é a chance a força de chegar a uma formação integrada de opiniões essa força existe e a desnacionalização a renacionalização esse risco não é mais tão forte mas até agora nós não dispomos de receitas efetivas de representações mentais existem algumas propostas eu mesmo estou participando disso não temos propostas claras como uma sociedade democrática parlamentar como a vontade como se forma uma vontade de forma democrática parlamentar isso é complicado mas a estabilidade política alemã depende da designação democrática da União Europeia isso nós temos a saber e aqui não existe uma oposição é necessário e com isso eu chego a minha última breve reflexão que os atores tradicionais políticos nos Estados membros da União Europeia eu disse ao Poder Judiciário Executivo e Legislativo que as instituições e os procedimentos devem ser complementados por atores e processos que possam transnacionalmente e além das limitações dos períodos de legislação criar condições para a legitimidade política nós necessitamos de critérios mas eles sempre estão limitados a períodos de legislação e a interesses nacionais tais atores transnacionais há dois atores transnacionais com isso eu chego a novas reflexões sobre como instituir uma boa governança global vocês veem eu saí da estabilidade alemã fui para a estabilidade europeia e cheguei a governança governança em composição ao governo significa que devemos incluir ao menos dois grandes atores as grandes empresas que não estão democraticamente legitimadas que no primeiro momento só estão interessadas no seu lucro e na maximização do seu lucro mas que tem um grande poder que atua de forma transfronteiriça que influenciam fortemente as possibilidades de vida dos indivíduos e que devem por isso assumir também mais responsabilidade para que também no Bangladesh na China e na Índia haja democracia Kofi Annan o ex-secretário geral das Nações Unidas o pai da iniciativa Global Compact da qual vocês talvez devem ter ouvido ele menciona esses critérios nós precisamos também da sociedade civil organizada por exemplo Greenpeace Amnistia Internacional Oxfam e outros para além dos períodos de legislatura e além das limites nacionais haja legitimidade política aqui existe uma grande responsabilidade das ONGs para a democratização e para o controle do governo a partir da sociedade civil se vocês na Alemanha perguntarem de onde vem as novas ideias eu diria eles não vêm dos partidos estabelecidos eles vêm antes de organizações não governamentais que se ocupam dessas questões eu falo aqui de uma cooperação antagonista que é necessária a política as empresas e a sociedade civil organizada precisam cooperar para levar tudo a frente se eu falo em cooperação antagonista isso é logicamente uma contribuição porque o antagonismo é uma oposição que não pode ser dissolvida mas é justamente desse paradoxo que necessitamos precisamos dos conflitos precisamos colocar os nossos interesses na mesa não podemos misturar tudo fazer um grande molho uma grande lambança mas precisamos pensar numa alternativa realista no lugar de revoluções mundiais na linguagem da ciência política nós necessitamos de legitimações de input por meio de eleições de legitimações de output por bons efeitos para assim produzir a confiança da sociedade na política transfronterista e com isso eu chego a John Locke um dos clássicos da política democrática que a diferença de Thomas Hobbes ambos pensadores do século 16 não pensava que os homens são os lobos dos homens homo hominilupus como dizia Hobbes mas ele achava que os seres humanos podem cooperar necessitam de um estado necessitam de leis mas podem cooperar podem devem ater-se a mecanismos de controle por isso penso que o significado da atividade democrática na Alemanha e transnacionalmente na Europa é importante mas em qualquer lugar do mundo porque a Europa não deve isolar-se é isso que eu quis dizer e muito obrigado pela atenção que me foi dispensada muito obrigado professora minha suas considerações foram extremamente oportunas e certamente tem muito que seria aproveitada na nossa realidade brasileira e latino-americana imediato eu faço a apresentação do professor doutor Peter que é professor de direito nas universidades que foi professor de direito nas universidades de Frankfurt e Georgetown é professor desde 2002 na fraia da Universidade de Berlim que é professor honorário de ciência política é advogado por formação mas trabalhou por 25 anos no desenvolvimento econômico principalmente como gerente de programas na África e na América Latina do Banco Mundial sou patrocínio da Fundação Ford prestou assistência jurídica e técnica para os governos da República de Botsuana e Namíbia dentre vários prêmios recebidos destaque-se o prêmio europeu do ano 2004 recebido pela Iders da Agis Albert o professor Peter Eigen foi fundador e presidente da transparência internacional e hoje é presidente do conselho da transparência do organismo transparência internacional o seu tema será sociedade civil organizada para uma melhor governança global para uma melhor governança global seja bem-vindo professor e a palavra muito obrigado senhor fischer eu estou muito grato por poder falar aqui hoje um público fantástico eu sempre estou contente quando eu posso compartilhar as minhas reflexões com tantas pessoas eu preciso pedir desculpas por não falar português prometo que na próxima visita ao Brasil eu falarei fluentemente português a minha esposa a professora me deu uma ideia muito boa não sei se eu posso falar de futebol num país como o Brasil um país do futebol ela me chamou a atenção ao fato de que hoje necessitamos de uma nova forma de governança a sistemática de governança que temos atualmente não funciona nós precisamos nós precisamos tentar atingir uma participação da sociedade civil organizada se quisermos superar exitosamente os muitos problemas que resultam da economia contemporânea a razão pela qual me pediram que falasse sobre a contribuição da sociedade civil organizada para uma condução melhor do governo global da governança global exemplo combate da corrupção internacional sei que aqui no Brasil há um grande interesse no tema do combate à corrupção já por esse motivo eu me alegro por poder falar sobre esse caso para ilustrar o que eu quero dizer quando falo da importante participação da sociedade civil na melhoria da governança global há um ano estivemos em Brasília temos mais de mil novecentos combatentes da corrupção da sociedade civil de todas as áreas da sociedade nós ficamos muito contentes com a audiência concedida pela presidenta ficamos contentes que ela falou sobre as dificuldades do combate à corrupção no Brasil e da presidenta ter participado da discussão de como se pode combater eficazmente a corrupção então eu vou me reportar a esses exemplos do combate à corrupção para mostrar-lhes para ilustrar-lhes como esse triângulo da cooperação entre Estado setor privado e sociedade civil organizada como por meio desse triângulo o diagnóstico dos problemas pode ser melhorado pode se tornar mais digno de crédito mais corajoso como podemos fazer reformas como a implementação pode ser melhorada e qual é o papel que a sociedade civil organizada pode desempenhar nesse processo para monitorar a implementação de tais reformas essa é a finalidade da minha conferência eu espero convencê-los todos pois eu tenho a impressão de que aqui estamos falando numa assembleia poderosa de personalidades importantes que poderiam prestar uma grande contribuição não só à América Latina mas ao mundo inteiro uma contribuição que corresponde ao tamanho e à importância do Brasil mas eu quero sacudi-los com um começo negativo eu parto da hipótese de que nós estamos diante de um malogro global dos governos que não vale apenas para alguns poucos países nos quais existe corrupção administração dos recursos públicos conflitos violência e os cidadãos não sabem mais o que significa um governo racional mas existe um fracasso inerente dos governos que aparece nos problemas que foram antes mostrados pela professora Schwan o estado nação soberano e os governos nacionais precisam empenhar-se aqui ora os estados nacionais não podem mais desempenhar esse papel isso foi sugerido pela professora Schwan eu gostaria de explicitar isso em três dimensões nas quais que mostram que os estados nacionais não estão mais à altura das tarefas o primeiro argumento é de natureza meramente biográfico já há 40 anos Richard Barnett escreveu um livro intitulado Global Reach no qual ele mostrou que as grandes organizações internacionais as grandes sociedades internacionais multinacionais tem um alcance global Global Reach operam transfronteirizamente utilizando as fronteiras para em seu benefício para transferir lucros para realizar inovações naqueles países nos quais isso é melhor para eles onde empurrar as perdas para aqueles países nos quais isso taticamente seria a figura melhor as sociedades multinacionais portanto são por exemplo são portanto as carpas no melhor são os peixes predadores no açude de carpas global no qual podem se movimentar para perseguir a sua própria vantagem já governos nacionais estão geograficamente restritos mesmo um dos maiores países do mundo como o Brasil faz de fazer muito pouco quando no Paraguai determinadas as coisas são modificadas ou o Brasil pode fazer muito menos ainda se na Rússia alguma coisa muda ou no Chile ou na República do Congo quer dizer o alcance geográfico dos estados nação é extremamente limitado é uma espécie de colcha de retalhos ou para voltar ao futebol é como se um campo de futebol tivesse sido dividido em 150 áreas em cada área tem outras áreas numa a gente pode pegar a bola com a mão pode colocar a bola num saco num outro a gente pode levar uma ferramenta para beisbol isso não permite jogar futebol de forma racional mas esta é a natureza geográfica dos governos nacionais mesmo se os governos nacionais se juntassem em organizações internacionais como no Banco Mundial na ONU nós temos esse campo de ação dos governos nacionais que definem quando são fortes o que as organizações internacionais podem fazer como política eu logo vou apresentar um exemplo muito plástico disso a segunda dimensão e isso já foi também surgido já pela professora Schwan é o horizonte temporal sobretudo de governos democráticos talvez tem horizontes de 3, 4, 5 anos depois eles precisam oferecer alguma coisa que pareça importante aos eleitores para que possam manter o poder mas os problemas do desenvolvimento global do mercado global da economia global esses problemas evidentemente não podem ser superados nesses breves períodos de tempo e esse horizonte de tempo simplesmente é inadequado se a gente fala sobre a transformação do clima ou sobre proteção do meio ambiente ou quando se fala de combate à pobreza ou quando se fala de da implementação dos direitos humanos no trabalho no universo do trabalho em muitos países do mundo o horizonte de tempo é simplesmente inadequado quando partimos da hipótese de que governos nacionais devem assumir a condução na resposta à pergunta o que é um mundo justo o que é um desenvolvimento sustentável o terceiro fator é a atomização dos grupos de interesses dos quais os governos nacionais são tributários se a senhora Angela Merkel ganha as eleições da Alemanha ela precisa atender sobretudo aos interesses do eleitorado alemão precisa fazer promessas precisa sugerir algo que seja interessante para a Alemanha se assim ela ganha a eleição mas isso não é congruente com aquilo que se deve fazer quando se trata de reduzir a violência no leste do Congo os estupros em massa as expulsões de grandes contingentes populações isso interessa algumas pessoas na Alemanha mas não a maior parte dos eleitores então poderíamos enumerar muitíssimos problemas que simplesmente somem do horizonte visual na esfera nacional o governo é o resultado é correspondente temos uma incoerência uma confusão uma grande violência que pode partir desses 190 ou 200 estados nacionais o resultado é inaceitável é inaceitável que um bilhão de pessoas estejam absolutamente pobres é inaceitável que dois bilhões de pessoas vivam sem canalização de água e esgotos é inaceitável que quase sete milhões de crianças morram antes de chegar aos cinco anos de idade são doenças que poderiam ser resolvidas facilmente e curadas facilmente se tivéssemos um mundo um pouco mais justo é simplesmente inaceitável que quase um milhão de pessoas não tenha um acesso razoável à água ou à eletricidade em outras palavras vivemos num mundo no qual a condução do governo claramente leva a resultados que são inaceitáveis é simplesmente inaceitável que no leste do Congo nos últimos anos quase quatro milhões de pessoas foram mortas em Sierra Leó na Libéria centenas de milhares de pessoas sofreram com a violência desencadeada nesses países eu poderia citar muitos outros exemplos o que resta fazer os governos nacionais continuarão desempenhando um papel importante eles são os que são democraticamente legitimados mas quem pode interferir aqui eu acho que é bastante claro que não podemos exigir do setor privado que se dedique ao ao bem-estar da coletividade a ponto de esquecer os seus interesses micro muito pelo contrário os executivos das grandes empresas são escravos de tarefas de curtíssimo prazo que consiste em aumentar o lucro e a rentabilidade as bolsas são inclementes aqui as bolsas querem lucrar em trimestres não pensam em termos de 4 ou 5 anos é fantástico quando uma grande empresa se comporta de acordo com a ética social com critério com critério de responsabilidade social isso seria fantástico razão pela qual o movimento da responsabilidade social social responsibility que existe nos Estados Unidos há algum tempo isso tem que ser apoiado mas isso não é suficiente para produzir um sistema de governo global coerente no qual esses abusos que eu acabo de demorar sejam combatidos aqui com efeito o aparecimento da sociedade civil organizada num primeiro momento é caótico e mesmo ameaçador se pensemos por exemplo na conferência econômica mundial em Seattle em Genova ou em Cancún quando as pessoas se juntam e protestam contra o establishment do poder mas pouco a pouco forma-se um sistema de sociedade civil organizada iniciaremos nesse instante o nosso sétimo painel este painel recebe o título Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 1988 análise comparativa para presidir este painel convido o professor doutor Octavio Fischer também comporá este painel a professora doutora Gezin Chuan convido agora o professor doutor Peter Hagen concluímos a formação da mesa convidando o doutor Rafael Araripi Carneiro com a palavra para suas considerações iniciais e a abertura do nosso sétimo painel professor doutor Octavio Fischer boa tarde a todos com muita satisfação e alegria que damos início a mais esse painel do vigésimo do décimo sexto congresso brasileiro de direito constitucional em homenagem aos 25 anos da constituição de 1988 o tema desse sétimo painel é Assembleia Nacional Constitucional em 87 88 uma análise comparativa e temos uma imensa honra aqui de poder contar com a participação de dois respeitados pesquisadores professores da Alemanha para proferir palestra aos senhores e as senhoras principalmente eu gostaria de agradecer o doutor Rafael Carneiro pela gentileza de estar nos auxiliando no congresso com a vida desses professores os professores que palestra leão hoje são a professora doutora Izin Chuan e o professor doutor Peter Tiger damos início com palestra da professora Izin Chuan professora de ciência política alemã e membro do partido social-democrático da Alemanha pelo qual concorreu duas vezes como candidata para as eleições presidenciais federais professora titular departamento de ciência política da FRAE Université Berlim professora visitante na New School for Social Research em Nova York e reitora da faculdade de ciência política na FRAE Université Berlim passo a palavra para a professora Izin e para a sua palestra O intérprete está me ouvindo embora fracamente eu tentarei falar alto para uma mulher é contra a boa educação mas por razões técnicas eu preciso fazer isso anunciaram que eu não sou jurista eu sou cientista política eu também não conheço o Brasil razão pela qual eu não posso fazer nenhuma comparação mas eu tentarei abordar aspectos que do ponto de vista brasileiro poderiam ser interessantes se considerarmos a estabilidade da constituição na boa tradição filosófica alemã eu sou filósofa de casa e por isso eu vou começar com uma definição conceitual pois todos os grandes conceitos estabilidade política constituição e direito tem muitos significados e a gente precisa saber do que fala ou sobre o que a gente pretende conversar ao menos nessa conferência é difícil é difícil determinar os critérios de um sistema político estável apenas para que tenham uma ideia antes de 1989 a república democrática alemã vale dizer a alemanha comunista era considerada como um país bastante estável inclusive em termos econômicos depois se constatou que esse país nem foi tão estável assim muitos assim Charles Mayer um historiador norte-americano muito conhecido pensaram sobre como isso ocorreu acho que existe uma série de razões é difícil definir conceitos como estabilidade política inicio com o seguinte a estabilidade de sistemas políticos não significa simplesmente uma rigidez ou fixidez estabilidade e flexibilidade são duas fases de uma moeda se falarmos de um sistema político estável a flexibilidade no sentido de que somente se mantém uma democracia estável quando a democracia em questão consegue reagir flexivelmente a novos desafios políticos sociais econômicos ou culturais isso a república democrática alemã não conseguiu então flexível response resposta flexível como diz a ciência política norte-americana resposta flexível aos desafios isso é necessário mas o objetivo é a integração sistêmica democrática não se trata de oportunismo ou de um recuo diante de toda e qualquer transformação um sistema democrático flexível uma reação democrática flexível deve integrar sistemicamente não de qualquer modo fica muito claro eu falei dos desafios da sociedade da cultura da política fica claro aqui que existe uma interdependência uma interdependência recíproca entre fatores econômicos sociais jurídicos constitucionais sistemas e condições sistêmicas na estabilidade não se trata sempre apenas de fatores institucionais da organização da construção do parlamento dos partidos sempre está em jogo também o objetivo dos pressupostos culturais a gente pode ter a melhor constituição do mundo mas se na sociedade ninguém acredita no direito nem no estado de direito se ninguém trata a constituição correspondentemente isso não ajuda precisa-se ter uma cultura correspondente à disposição psíquica dos cidadãos e assim por diante a assim chamada pesquisa da transformação vale dizer a pesquisa que investiga como democracias se tornam ditaduras ou ditaduras se tornam democracias a partir da pesquisa da transformação ficou claro que alterações institucionais por exemplo a transformação de ditaduras em democracia isso pode ser feito muito mais facilmente do que transformações culturais talvez vocês conheçam o que é um cientista político conhecido que muito escreveu sobre a estabilidade de sistemas políticos na América Latina mas também na Europa Juan Lins sempre deixou isso muito claro podemos tentar com relativa rapidez escrever uma nova construção depois de uma transformação sistêmica ou fundar novos partidos ou produzir novas definições de governo mas dar um preenchimento cultural dar um conteúdo cultural a tudo isso isso é muito mais difícil porque as pessoas não conseguem transformar-se de hoje para amanhã nas suas representações mentais básicas na Europa eu me ocupei muito das relações entre Alemanha e Espanha e Polônia durante nove anos eu fui presidente vale dizer reitora de uma universidade germano-polonesa na fronteira germano-polonesa e eu lidei muito com os poloneses e os poloneses desde o fim do século XVIII desde a divisão da Polônia os poloneses sempre tiveram um estado que para eles era opressivo que era uma ocupação assim a Polônia foi dividida no século XVIII entre a Prússia a Áustria e a Rússia tsarista depois houve a Primeira Guerra Mundial depois a Segunda Guerra Mundial Alemanha Nazista e depois o governo comunista por isso os poloneses acostumaram-se a não obedecer ao que vinha de cima do estado a minar tudo isso porque eram dominações estrangeiras estranhas e o comportamento político o fato do estado ter sido dever ser verificado diferentemente e se os poloneses tiveram que aprender existem outros países como a Grécia nos quais as coisas são parecidas um famoso economista já disse já falou na part na past dependência na dependência do passado conforme as formações sociais não podem ser mudadas de hoje para amanhã quando um sistema político é instável como já disse é muito difícil definir isso porque nós fizemos a experiência que também sistemas instáveis como a república democrática alemã comunista era instável embora pensássemos que se tratasse de um estado firme e sólido como uma rocha pode-se dizer no entanto o que faz parte de uma democracia em termos normativos quando eu me refiro a isso eu me refiro ao típico sistema democrático ocidental divisão dos poderes partidos estado de direito democracia parlamentar ou presidencialista a gente pode definir isso pode indicar também os fatores os componentes sociais econômicos e podemos dizer que quanto mais esses componentes a divisão dos poderes o princípio do estado de direito o princípio das eleições o parlamento o princípio presidencialista mas também um movimento cidadão moderado quer dizer cidadãos que não simplesmente protestam uma economia bem organizada sobre estabilidade social nada de grandes discrepâncias entre ricos e pobres legitimação sistêmica quer dizer essa sensação das pessoas de que o seu sistema político é dotado de legitimidade e que os cidadãos obedecem também a um governo governado ocupado pela oposição quer dizer essa confiança sistêmica na política um sistema político no qual só se obedece aos seus representantes esse sistema não conhece e a confiança sistêmica não desenvolve uma sensação de legitimidade e também não é estável eis os componentes de resto um dos filósofos políticos mais importantes da antiguidade Aristóteles já disse no seu livro política e eu acho que essa observação feita por Aristóteles há bem mais de dois mil anos essa observação é interessante ele se referiu a politia como ele chamava em grego o que ele entendia por democracia ele disse tal sistema necessita de uma classe média de uma camada média ampla vale dizer de uma ampla camada que é mais ou menos abastada não pobre demais não rica demais e que pode se comportar de forma independente que não depende de outros Aristóteles fez uma observação interessante psicológica ele disse os partidários de tal camada média evidentemente eles se referiam apenas às mulheres as mulheres na época não entravam no seu horizonte mas esse é um outro tema que eu não vou tratar aqui essa ampla camada média as pessoas que dela fazem parte são prudentes e moderados o suficiente de dominar de mandar sem oprimir quando tem um cargo político eles são também seguros e independentes o suficiente para obedecer sem se tornar serviço sem se tornar submissos essas pessoas têm a atitude de um cidadão de um cito não de um bourgeois de um burguês submetem-se às regras mas também projetam as regras depois dessas reflexões de natureza teórica sobre a estabilidade critérios estabilidade e estabilidade política eu apresento agora a seguinte pergunta será que a Alemanha é um país estável será que ela é um sistema político estável este tema me foi formulado parece que os organizadores dessa conferência supõem que a Alemanha com efeito é um país estável mas talvez tenhamos que diferenciar é claro a democracia alemã até agora não entrou em colapso mas nós temos que fazer uma análise mais acurada vamos examinar em primeiro lugar a Alemanha oriental a república democrática alemã ela ao que parece não estava estável em outras palavras o sistema comunista na Alemanha oriental não estava estável não era estável e podemos dizer grosso modo o que valia para todos os sistemas comunistas que a república democrática alemã era excessivamente rígida não tinha como ajustar-se as pessoas não tinha como adaptar-se aos novos desafios já a Alemanha oriental com certeza foi politicamente estável não experimentou nenhuma mudança sistêmica antes de 1989 além do mais a unificação da Alemanha oriental e da Alemanha ocidental se deu sem grandes explosões sem maiores problemas houve é claro perdas para muitos alemães orientais assim houve um índice de desemprego dramaticamente crescente que foi extremamente problemático para muitos alemães orientais além disso os alemães ocidentais tiveram de pagar a conta para desenvolver a Alemanha oriental esses problemas financeiros foram resolvidos mediante assalto a previdência social da Alemanha ocidental isso não foi regular porque a previdência social alemã ocidental não estava não tinha sido inventada para financiar a reunificação mas isso foi feito porque o governo alemão depois de 1990 não queria aumentar a carga tributária então toda a previdência social teve de ser reformada não só por causa disso mas em parte por isso porque o dinheiro que tinha estado na previdência social na Alemanha ocidental tinha sido gasto para financiar a reunificação os políticos tiveram mais facilidade com isso o dinheiro existia e metendo a mão na previdência social não houve necessidade de aumentar a carga tributária que teria levado a um desprestígio da classe política as consequências culturais 20 anos depois da reunificação não são poucas deve-se dizer que na Alemanha ocidental e na Alemanha oriental houve um retrocesso da fé no valor fático da democracia não falo dos valores não falo do sistema normativo mas a fé na democracia baixou tanto na Alemanha ocidental quanto na Alemanha oriental isso vale também para a fé no sistema econômico e social que é denominado na Alemanha economia social de mercado e que para muitas pessoas estava correspondendo cada vez menos a realidade sobretudo a nova realidade experimentada pelos alemanhas orientais depois da reunificação nos 20 anos nos progressos tivemos problemas com o crescimento de discrepâncias sociais não por causa da reunificação nós temos uma riqueza privada gigantesca e podemos dizer que mais ou menos 20% dos alemães hoje estão excluídos da sociedade da política e lembrem-se do seguinte eu falei que o equilíbrio social a justiça social é parte do pressuposto da estabilidade política até agora isso não levou a nenhuma destabilização política na Alemanha mas deve-se dizer que a coesão da sociedade alemã sofreu consideravelmente não creio que disso resultarão rebeliões sociais mas aumentará a não participação aumentará a resignação haverá um retrocesso na participação nas eleições e aumentarão certamente também os ressentimentos dos excluídos diante dos outros dos incluídos esses ressentimentos não se manifestam em desordens sociais na desestabilização do sistema político manifestam-se frequentemente em ressentimentos ressentimentos eventualmente contra estrangeiros contra migrantes contra todos aqueles que são mais fracos e isso é um mecanismo sociológico que nós conhecemos muito bem eu me sinto forte se os outros são fracos e mesmo eu sendo muito fraco eu me sinto mais forte ainda se eu estou ao lado de outras pessoas que estão mais fracas do que eu esse é um problema da sociedade alemã e na Alemanha oriental nós temos emigrações e isso isso também não só rural mas também urbano durante nove anos eu fui presidente quer dizer reitora da Universidade de Viadrina em Frankfurt Andáuda na fronteira com a Polônia 30% das pessoas que lá moraram em 1889 saíram de Frankfurt Andáuda isso é típico para muitas cidades da Alemanha oriental devemos acrescentar e eu já enfatizei isso isso não aconteceu por causa da reunificação mas isso aconteceu porque a primeira fase da democracia depois de 1989 caiu numa época na qual em todos os lugares as democracias experimentaram uma perda de confiabilidade uma perda de crédito as razões não consistiram tanto em deficiências dos indivíduos mas também em deficiências da globalização econômica e técnica afinal na globalização os Estados-nação e a Alemanha é um Estado-nação na globalização portanto os Estados-nação perderam a capacidade de solucionar problemas políticos pois os problemas políticos são problemas transfronteiriços não conhecem fronteiras nas primeiras décadas da República Federal da Alemanha estavam em jogo problemas econômicos e sociais no interior da Alemanha depois veio a União Europeia desde a globalização os Estados-nação podem em qualquer lugar do mundo nem a forte Alemanha nem o grande Brasil nem os pujantes Estados Unidos América os Estados-nação hoje não tem mais condições de solucionar os problemas sozinhos porque os problemas hoje são transfronteiriços hoje estamos diante de desafios transnacionais novos como o clima a segurança a escassez de recursos a pobreza a migração e desafios novos não são desafios que podem ser solucionados no plano enfrentados no plano do Estado global talvez vocês tenham visto uma notícia sobre o grande desastre em Lampedusa na Sicília com 350 mortos algumas semanas atrás evidentemente a Itália não tem como lidar sozinha com esse grande problema e nem qualquer outro país tomado isoladamente não pode resolver esse problema esse terrível acidente o problema está no fato de que as respostas políticas que podem ser dadas pelos Estados individuais como essas respostas não são mais suficientes as pessoas também não acreditam mais na competência da política democrática não o podem mais eis evidentemente uma razão para perder a fé na legitimação de sistemas democráticos isso não tem nada a ver com políticos individuais claro tem a ver também com políticos individuais mas é um problema de natureza sistêmica assim penso se pensamos nas condições genéricas políticas sistêmicas de estabilidade política que eu mencionei antes efetiva representação de todas as camadas sociais afinal de contas todas as camadas precisam reidentificar-se com os partidos e o parlamento inclusão as pessoas precisam sentir-se incluídas não apenas na política mas também no mercado de trabalho o bem-estar que deve estar mais ou menos bem distribuído igualitariamente distribuído a seguridade social que faz com que um desempregado não fique desesperado a parceria social como nós chamamos na Alemanha quer dizer uma boa cooperação entre os representantes dos trabalhadores os sindicatos por um lado e os representantes dos empregadores das empresas de outro lado a confiança sistêmica a confiança na democracia a confiança na legitimidade bem todos esses fatores hoje não estão mais tão assegurados na Alemanha atual nós consignamos no nosso país um retrocesso da participação 17 milhões de eleitores alemães não foram as eleições na última eleição do parlamento há poucas semanas atrás foram mais eleitores que não votaram do que eleitores que votaram na Angela Merkel na nossa chanceler nós temos discrepâncias sociais nós temos uma problemática clara no sistema educacional no qual a origem social nos estados da OCDE define cada vez mais quais são as chances de uma criança de chegar até o fim do sistema escolar temos uma queda da confiança no sistema político temos também uma queda genérica de confiança nos atores políticos nos partidos mesmo no próprio parlamento a confiança que mais remanesceu na Alemanha é em primeiro lugar a confiança na polícia B a confiança no corpo de bombeiros C a confiança no tribunal constitucional federal E no presidente federal o que essas quatro instituições fazem cuidam da segurança pessoal e B são instâncias que produzem efeitos suprapartidários mas isso é um problema porque numa democracia parlamentar nós precisamos de partidos o papel especial do tribunal constitucional federal é muito importante e eu espero que com isso eu consigo fazer uma ponte com relação ao supremo tribunal federal espero ter pronunciado corretamente o nome as nossas constituições são muito distintas um dado é o seguinte parece que a construção brasileira regulamenta muitíssimo mais inclusive de políticas individuais do que a constituição alemã nós temos um tribunal constitucional brasileiro que se compreende conscientemente como ator político já o tribunal constitucional federal alemão não deve fazer isso existe uma espécie de judicial restrição jurídica mas existe uma tentativa uma uma muitos políticos se sentem tentados de delegar questões complexas ao tribunal constitucional federal para não enfrentar a ira dos eleitores um caso típico no fim dos anos 90 diz respeito às missões do exército alemão no exterior isso aconteceu no sul da Europa na Europa nos Balcãs e esse problema foi resolvido pelo tribunal constitucional federal com isso eu chego aos problemas da estabilidade alemã eu não sou uma pessoa que dramatiza muito pelo contrário eu sou mais otimista isso faz parte de quem quer ver os problemas de forma realista mas eu não sou pessimista eu não fecho os olhos eu mantenho os olhos abertos agora duas palavras sobre o tribunal constitucional federal que é matéria também desse congresso de direito constitucional o tribunal constitucional federal compreende-se como o guardião da legitimidade democrática goza de uma elevada reputação conquistou essa elevada reputação e isso porque durante décadas a fio ele foi ocupado por juízes dos mais partidos dos mais diferentes partidos políticos nós sempre cuidamos de um equilíbrio e a jurisprudência constitucional sempre foi bastante equilibrada então o tribunal constitucional federal goza de uma elevada autoridade e justamente nos últimos anos ele foi compreendido como um guardião da legitimação democrática mais especificamente em relação à União Europeia e com isso eu chego a uma nova ideia é um novo tópico na minha conferência se a estabilidade alemã a estabilidade do sistema político alemão essa estabilidade depende cada vez mais da estabilidade político democrática da União Europeia a estabilidade alemã já não pode mais ser defendida em termos puramente nacionais e tampouco pode ser aperfeiçoada em termos puramente nacionais a estabilidade alemã também depende do fato de que a União Europeia é reconhecida como legítima pelos cidadãos europeus lembre-se estabilidade política carece de uma fé na legitimidade e aqui estamos constatando cada vez mais deficiências cada vez mais os cidadãos não apenas da Alemanha os alemães até que estão bem porque estão economicamente bem mas sobretudo na Europa meridional cada vez mais há políticos cidadãos que se perguntam se a política que é feita pela União Europeia sem que eles sejam consultados é democraticamente legítima o grande problema é que genericamente nos últimos anos o poder executivo vale dizer o governo e nós chegamos entre poder executivo legislativo e judiciário o executivo na Alemanha e na União Europeia ganhou em influência e poder a expensas dos parlamentos alemão mas também europeu as decisões alemãs as decisões do governo alemão do governo federal alemão não foram apenas mais fortes do que o parlamento alemão mas o mesmo vale para a União Europeia e isso porque na União Europeia dentre as três instituições europeias o parlamento a Comissão Europeia em Bruxelas e o Conselho da Europa o Conselho de Ministros que é a Assembleia dos Executivos dos Chefes de Governo dos países membros dessas três instâncias Parlamento Comissão e Conselho o Conselho adquiriu um poder extraordinário chegou-se a uma espécie de intergovernamentalismo como os governos europeus acertam os ponteiros entre si não o parlamento europeu também não a Comissão a Comissão é um instituto originariamente europeu o parlamento europeu de Estrasburgo também mas eles foram afastados pelo Conselho existe um desequilíbrio forte crescente entre o Conselho da Europa que decide e isso significa concretamente as burocracias que estão atrás quer dizer não são os ministros os chefes mas são as burocracias e a Comissão e o Parlamento por outro lado para aqueles que estão aqui no Brasil e se ocuparam do Carl Schmitt do teórico ouvi dizer que Carl Schmitt também ganhou importância no Brasil Carl Schmitt enfatizou a importância do estado de exceção que sempre é a hora do poder executivo e a crise na Europa é definida pelo estado de exceção permanente então a lógica é transparente dá para entender porque o poder executivo cresceu tanto mas com isso aumentou também a influência dos lobbies o lobby em si é legal e legítimo mas o poder dos lobbies aumentou sobre os ministérios e os aparelhos governamentais talvez vocês tenham lido que uma diretiva sobre gases de escape sobre emissões máximas de CO2 que já tinha sido definida foi empurrada de lado pela chancelária alemã por causa da BMW e uma outra empresa fabricante de automóveis cujos carros são tão grandes que não podiam aceitar essa norma tão rapidamente então esse mecanismo de poder é um problema para a legitimidade democrática não apenas da Alemanha mas também da Europa se um país tem o poder de empurrar todos os outros países que decidiam diferentemente então isso é muito grave o direito europeu bem oitenta por cento das leis que são feitas a Alemanha precisa executar as decisões europeias assim o orçamento europeu ou os orçamentos públicos em países europeus assim na Alemanha noventa e nove por cento dos recursos inclusive fiscais e tributários sobre os quais se decide no orçamento sobre cuja alocação se decide são decididos nos parlamentos regionais um por cento pelo parlamento europeu mas esses parlamentos nacionais de fato tem uma influência cada vez menor eu não quero entrar aqui nos detalhes isso me exigia muito tempo mas a capacidade de direção e toda a política econômica toda a capacidade financeira durante três quartos de ano nove meses antes do novo ano orçamentário o conselho europeu o conselho de ministros a comissão define o orçamento define as grandes linhas ou política de austeridade ou endividamento durante nove meses a comissão faz celebra contratos com cada estado membro não com não são os países não somente em setembro os parlamentos nacionais conseguem discutir o seu orçamento nacional até então muitas decisões já foram tomadas muitas pessoas ainda não tem consciência mas se essa deslegitimação dos parlamentos nacionais atingir a competência nuclear do direito orçamentário que é um direito central dos parlamentos então isso vai ser um problema até agora nós não temos tributos europeus os estados nacionais providenciam a regalação de tributos e isso faz com que as coisas se tornem mais difíceis razão pela qual nós temos agora um problema real para o futuro mais próximo como o federalismo dos estados membros da união europeia deve ser conformado existem duas alternativas ou uma renacionalização uma desintegração da união europeia no sentido do intergovernamentalismo quer dizer cada vez mais acordos entre os estados e não integração ou uma integração democrático política que também se resulte numa política fiscal de dívidas estamos diante dessas duas alternativas e isso é muito importante para as negociações de coalizão que a Alemanha está enfrentando entre a democracia cristã e a social democracia pois não há dúvida que a Alemanha entre mentes na União Europeia é o país mais poderoso a Alemanha recebeu muito mais poder do que queria e deveria e isso aconteceu por causa da força da economia alemã existe portanto um risco para a desigredação da Europa se nós não encontrarmos caminhos para dimensionar a estabilidade da União Europeia de tal forma que a Alemanha também continue estável e é uma chance é muito interessante que a economia alemã está interessada na preservação do euro da moeda comum a economia alemã é uma economia exportadora o euro facilita tudo porque não temos taxas de câmbio então essa é a chance a força de chegar a uma formação integrada de opiniões essa força existe e a desnacionalização a renacionalização esse risco não é mais tão forte mas até agora nós não dispomos de receitas efetivas de representações mentais existem algumas propostas eu mesmo estou participando disso não temos propostas claras como uma sociedade democrática parlamentar como a vontade como se forma uma vontade de forma democrática parlamentar isso é complicado mas a estabilidade política alemã depende da designação democrática da União Europeia isso nós temos a saber e aqui não existe uma oposição é necessário e com isso eu chego a minha última breve reflexão que os atores tradicionais políticos nos estados membros da União Europeia está na União Alemanha eu disse o Poder Judiciário Executivo e Legislativo que as instituições e os procedimentos devem ser complementados por atores e processos que possam transnacionalmente e além das limitações dos períodos de legislação criar condições para a legitimidade política nós necessitamos de critérios mas eles sempre estão limitados a períodos de legislação e a interesses nacionais tais atores transnacionais há dois atores transnacionais com isso eu chego a novas reflexões sobre como instituir uma boa governança global vocês veem eu saí da estabilidade alemã fui para a estabilidade europeia e cheguei a governança governança em composição ao governo significa que devemos incluir ao menos dois grandes atores as grandes empresas que não estão democraticamente legitimadas que no primeiro momento só estão interessadas no seu lucro e na maximização do seu lucro mas que tem um grande poder que atua de forma transfronteiriça que influenciam fortemente as possibilidades de vida dos indivíduos e que devem por isso assumir também mais responsabilidade para que também no magladesh na china e na índia haja democracia kofi annan o ex-secretário general das nações unidas o pai da iniciativa global compact da qual vocês devem ter ouvido ele menciona esses critérios nós precisamos também da sociedade civil organizada por exemplo o greenpeace amnesty international oxfam e outros para além dos períodos de legislatura e além dos limites nacionais haja legitimidade política aqui existe uma grande responsabilidade das ONGs para a democratização e para o controle do governo a partir da sociedade civil se vocês na Alemanha perguntarem de onde vem as novas ideias eu diria eles não vêm dos partidos estabelecidos eles vêm antes de organizações não governamentais que se ocupam dessas questões eu falo aqui de uma cooperação antagonista que é necessária a política as empresas e a sociedade civil organizada precisam cooperar para levar tudo a frente se eu falo em cooperação antagonista isso é logicamente uma contribuição porque o antagonismo é uma oposição que não pode ser dissolvida mas é justamente desse paradoxo que precisamos dos conflitos precisamos colocar os nossos interesses na mesa não podemos misturar tudo fazer um grande embolio uma grande lambança mas precisamos pensar numa alternativa realista no lugar de revoluções mundiais na linguagem da ciência política nós necessitamos de legitimações de input por meio de eleições de legitimações de output por bons efeitos para assim produzir a confiança da sociedade na política transfronterista e com isso eu chego a John Locke um dos clássicos da política democrática que a diferença de Thomas Hobbes ambos pensadores do século 16 não pensava que os homens são os lobos dos homens homo homenilupus como dizia Hobbes mas ele achava que os seres humanos podem cooperar necessitam de um estado necessitam de leis mas podem cooperar podem devem ater-se a mecanismos de controle por isso penso que o significado da atividade democrática na Alemanha e transnacionalmente na Europa é importante mas em qualquer lugar do mundo porque a Europa não deve isolar-se é isso que eu esqueci de dizer e muito obrigado pela atenção que me foi dispensada muito obrigado professora minha suas considerações foram extremamente oportunas e certamente vem muito seria aproveitada na nossa realidade brasileira e latino-americana imediato eu faço a apresentação do professor doutor Peter Tegin que é professor de direito nas universidades foi professor de direito nas universidades em Frankfurt em Georgetown é professor desde 2002 na Praia Universitete de Berlim que é professor honorário de ciência política é advogado por formação mas trabalhou por 25 anos no desenvolvimento econômico principalmente como gerente de programas na África e na América Latina do Banco Mundial sou patrocínio da Fundação Ford prestou assistência jurídica e técnica para os governos da República de Botsuana e Namíbia dentre vários prêmios recebidos destaca-se o prêmio europeu do ano 2004 recebido pela Iders da Agis Albert o professor Peter foi fundador e presidente da Transparência Internacional e hoje é presidente do Conselho da Transparência do Organismo Transparência Internacional o seu tema será sociedade civil organizada para uma melhor governança global para uma melhor governança global seja bem-vindo o professor e a palavra de Deus muito obrigado senhor Fischer eu estou muito grato por poder falar aqui hoje um público fantástico eu sempre estou contente quando eu posso compartilhar as minhas reflexões com tantas pessoas eu preciso pedir desculpas por não falar português prometo que na próxima visita ao Brasil eu falarei fluentemente português a minha esposa a professora Gisina me deu uma ideia muito boa não sei se eu posso falar de futebol num país como o Brasil um país do futebol ela me chamou atenção ao fato de que hoje necessitamos de uma nova forma de governança a sistemática de governança que temos atualmente não funciona organizada nós precisamos nós precisamos tentar atingir uma participação da sociedade civil organizada se quisermos superar exitosamente os muitos problemas que resultam da economia contemporânea exemplo exemplo combate da corrupção internacional sei que aqui no Brasil há um grande interesse no tema do combate à corrupção já por esse motivo eu me alegro por poder falar sobre esse caso para ilustrar o que eu quero dizer quando falou da importante participação da sociedade civil na melhoria da governança global há um ano estivemos em Brasília temos mais de 1900 combatentes da corrupção da sociedade civil de todas as áreas da sociedade nós ficamos muito contentes com a audiência concedida pela presidenta que ela falou sobre as dificuldades do combate à corrupção no Brasil e da presidenta ter participado da discussão de como se pode combater eficazmente a corrupção então eu vou me reportar a esses exemplos do combate à corrupção para mostrar-lhes para ilustrar-lhes como esse triângulo da cooperação entre Estado do setor privado e sociedade civil organizada como por meio desse triângulo o diagnóstico dos problemas pode ser melhorado pode se tornar mais digno de crédito mais corajoso como podemos fazer reformas como a implementação pode ser melhorada e qual é o papel que a sociedade civil organizada pode desempenhar desse processo para monitorar a implementação de tais reformas essa é a finalidade da minha conferência eu espero convencê-los todos pois eu tenho a impressão de que aqui estamos falando numa assembleia poderosa de personalidades importantes que poderiam prestar uma grande contribuição não só à América Latina mas ao mundo inteiro uma contribuição que corresponde ao tamanho e à importância do Brasil mas eu quero sacudi-los com um começo negativo eu parto da hipótese de que nós estamos diante de um malogro global dos governos que não vale apenas para alguns poucos países nos quais existe corrupção uma administração dos recursos públicos conflitos violência e os cidadãos não sabem mais o que significa um governo racional mas existe um fracasso inerente dos governos que aparece nos problemas que foram antes mostrados pela professora Joan o estado nação soberano e os governos nacionais precisam empenhar-se aqui ora os estados nacionais não podem mais desempenhar esse papel isso foi sugerido pela professora Schwan eu gostaria de explicitar isso em três dimensões nas quais que mostram que os estados nacionais não estão mais à altura das tarefas o primeiro argumento é de natureza meramente biográfico já há 40 anos Richard Barnett escreveu um livro intitulado Global Reach no qual ele mostrou que as grandes organizações internacionais as grandes sociedades internacionais multinacionais têm um alcance global Global Reach operam transfronteristamente utilizando as fronteiras para em seu benefício para transferir lucros para realizar inovações naqueles países nos quais isso é melhor para eles onde empurrar as perdas para aqueles países nos quais isso taticamente se desafigura melhor as sociedades multinacionais portanto são por exemplo as carpas ou melhor são os peixes predadores num açude de carpas global no qual podem se movimentar para perseguir a sua própria vantagem já governos nacionais estão geograficamente restritos mesmo um dos maiores países do mundo como o Brasil faz de fazer muito pouco quando no Paraguai determinadas coisas são modificadas ou o Brasil pode fazer muito menos ainda se na Rússia alguma coisa muda ou no Chile ou na República do Congo quer dizer o alcance geográfico dos estados nação é extremamente limitado é uma espécie de colcha de retários ou para voltar ao futebol é como se um campo de futebol tivesse sido dividido em 150 áreas em cada área tem outras áreas numa a gente pode pegar a bola com a mão pode colocar a bola no saco num outro a gente pode levar uma ferramenta para beisbol isso não permite jogar futebol de forma racional mas esta é a natureza geográfica dos governos nacionais mesmo se os governos nacionais se juntassem em organizações internacionais como no Banco Mundial na ONU nós temos esse campo de ação dos governos nacionais que definem quando são fortes o que as organizações internacionais podem fazer como política eu logo vou apresentar um exemplo muito plástico disso a segunda dimensão e isso já foi também surgido pela professora Schwan é o horizonte temporal sobretudo de governos democráticos talvez tem horizontes de 3, 4, 5 anos depois eles precisam oferecer alguma coisa que pareça importante aos eleitores para que possam manter o poder mas os problemas do desenvolvimento global do mercado global da economia global esses problemas evidentemente não podem ser superados nesses breves períodos de tempo e esse horizonte de tempo simplesmente é inadequado se a gente fala sobre a transformação do clima ou sobre proteção do meio ambiente ou quando se fala de combate à pobreza ou quando se fala de da implementação dos direitos humanos no trabalho no universo do trabalho em muitos países do mundo o horizonte de tempo é simplesmente inadequado quando partimos da hipótese de que governos nacionais devem assumir a condução na resposta à pergunta o que é um mundo justo o que é um desenvolvimento sustentável o terceiro fator é a atomização dos grupos de interesses dos quais os governos nacionais são tributários se a senhora Angela Merkel ganha as eleições da Alemanha ela precisa atender sobretudo aos interesses do eleitorado alemão precisa fazer promessas precisa sugerir algo que seja interessante para a Alemanha se assim ela ganha a eleição mas isso não é congruente com aquilo que se deve fazer quando se trata de reduzir a violência no leste do Congo os estupros em massa as expulsões de grandes contingentes populações isso interessa algumas pessoas na Alemanha mas não a maior parte dos eleitores então poderíamos enumerar muitíssimos problemas que simplesmente somem do horizonte visual na esfera nacional o governo o resultado é correspondente temos uma incoerência uma confusão uma grande violência que pode partir desses 190 ou 200 estados nacionais o resultado é inaceitável é inaceitável que um milhão de pessoas estejam absolutamente pobres é inaceitável que dois bilhões de pessoas vivam sem canalização de água e esgotos é inaceitável que quase sete milhões de crianças morram antes de chegar aos cinco anos de idade são doenças que poderiam ser resolvidas facilmente e curadas facilmente se tivéssemos um mundo um pouco mais justo é simplesmente inaceitável que quase um milhão de pessoas não tenha um acesso razoável a água ou a eletricidade em outras palavras vivemos num mundo no qual a condução do governo claramente leva a resultados que são inaceitáveis é simplesmente inaceitável que no leste do Congo nos últimos anos quase quatro milhões de pessoas foram mortas em Sierra Leó na Libéria centenas de milhares de pessoas sofreram com a violência desencadeada nesses países eu poderia citar muitos outros exemplos o que resta fazer os governos nacionais continuarão desempenhando um papel importante eles são os que são democraticamente legitimados mas quem pode interferir aqui eu acho que é bastante claro que não podemos exigir do setor privado que se dedique ao bem estar da coletividade a ponto de esquecer os seus interesses micro muito pelo contrário os executivos das grandes empresas são escravos de tarefas de curtíssimo prazo que consiste em aumentar o lucro e a rentabilidade as bolsas são inclementes aqui as bolsas querem lucrar em trimestres não pensam em termos de 4 ou 5 anos é fantástico quando uma grande empresa se comporta de acordo com a ética social com critério de responsabilidade social isso seria fantástico razão pela qual o movimento da responsabilidade social que existe nos Estados Unidos há algum tempo isso tem que ser apoiado mas isso não é suficiente para produzir um sistema de governo global coerente no qual esses abusos que eu acabo de demorar sejam combatidos aqui com efeito o aparecimento o aparecimento da sociedade civil organizada num primeiro momento é caótico e mesmo ameaçador se pensemos por exemplo na conferência econômica mundial em Seattle em Gênova ou em Cancún quando as pessoas se juntam e protestam contra o establishment do poder mas pouco a pouco forma-se um sistema de sociedade civil organizada que pode desempenhar um papel muito concreto e muito progressista ainda não avançou muito mas ele já é considerável em muitas áreas e aqui eu gostaria de apresentar o resultado do meu trabalho na criação da transparência internacional eu quero lhes contar como há 25 anos quando eu fui diretor do escritório do Banco Mundial em Nairobi na África Oriental fiquei cada vez mais chateado diante do fato do Banco Mundial não se dirigir sistematicamente contra a corrupção o Banco Mundial achava que não tinha como imescuir-se em atividades políticas dos seus parceiros e o Banco Mundial na época disse a corrupção é algo político é um assunto interno nós temos que ficar fora claro o Banco Mundial cuidou para que os seus projetos fossem mais ou menos protegidos isso por muitas razões contra a corrupção mas o Banco Mundial não fez nada não considerou que a sua tarefa seria desenvolver um sistema abrangente e sistemático que permitisse proteger as pessoas nos seus países parceiros contra a corrupção quando eu comecei a fazer alguma coisa contra a corrupção no Banco Mundial eu fui proibido de fazer isso disseram-me isso não é apenas você é ingênuo você é romântico isso é constrangedor se você se ocupa dessas coisas disseram-me isso é contrário aos estatutos do Banco Mundial que proíbe imescuir-se em relações políticas locais então algum dia eu recebi não apenas um memorando negativo do Departamento Jurídico do Banco Mundial no qual me disseram que eu deveria parar mas eu recebi também um memorando do presidente do Banco Mundial que me disse você também não pode fazer isso em caráter particular porque é chato para nós Banco Mundial se alguém luta contra a corrupção essa foi a situação com a qual eu estava lidando na época como eu descobri mais tarde na época eu não tive tanta clareza sobre isso a maioria dos países do mundo sobretudo os países ricos da OCDE permitiram especialmente que os seus cidadãos e suas empresas fossem corruptas na Alemanha era permitido que a Siemens a MAN a Daimler a Kressler ou a Volkswagen era permitido subornar sistematicamente no exterior na época se achava que os parágrafos anti-suborno do nosso código pessoal devem proteger sobretudo a integridade do funcionário público alemão mas se alguém no Brasil dá 100 milhões de dólares a um ministro a um presidente ou a um prefeito para ganhar um grande pedido então os alemães se orgulhavam disso e esses pagamentos de corrupção podiam até ser deduzidos do imposto de renda da pessoa jurídica quer dizer fomentava-se expressamente que empresas alemãs subornassem sistematicamente no exterior o mesmo vale para a Grã-Bretanha para a França para o Japão o Canadá só Jimmy Carter que é uma pessoa tão ingênua como eu disse nós empresas americanas não podemos mais subornar já em 1977 ele disse isso no Congresso americano e desde então as empresas americanas cuidam muito dos concorrentes de outros estados da OCDE que com dos seus países dos seus governos fazem subornos sistematicamente nós temos que pensar nisso quando estamos vendo como algumas dessas empresas continuam subornando essa foi a cultura das empresas esse foi o modo soberano e delas razão pela qual o Banco Mundial também não permitiu que se fizesse alguma coisa contra pois esses estados membros do Banco Mundial dizem o Banco Mundial o que deve fazer o que deve deixar de fazer abstraindo de um americano que só tem 15% dos votos todos os outros diretores do Banco Mundial eram contra a imiscrição do Banco Mundial em questões de corrupção internacional razão pela qual eu não pude fazer isso e me fizeram sentir isso quando eu retornei em 1990 em 90-91 eu saí do Banco Mundial e quis fundar a transparência internacional e eu percebi que havia uma muralha de inimizade e até de derrisão de desprezo o governo queria apoiar as empresas da Alemanha país exportador por excelência mas as próprias empresas me combateram inclusive os cientistas me combateram posso me lembrar houve um famoso professor de ética um jesuíta em Frankfurt o padre que escreveu muitos livros e fez muitos seminários de fim de semana para os capitães de indústria da Alemanha e ele disse a corrupção é permitida no mundo inteiro razão pela qual ela é praticada no mundo inteiro nós na Alemanha na Europa nós somos contra a corrupção por causa dos nossos raízes judaico-cristãos mas em outras culturas isso não é apenas permitido mas é até admirado a corrupção é o lubrificante da economia ele disse eu estive algumas semanas na Indonésia eu posso dizer isso ele disse isso publicamente num jornal num semanário dominical eu vi que a maioria das pessoas não sabiam disso na Alemanha que as empresas alemãs podem subornar no exterior para abreviar essa longa história nós como organização da sociedade civil usamos os nossos meios para revelar esse estado vergonhoso esse escândalo da corrupção no fim nós ganhamos a parada é interessante observar o seguinte nós tentamos cooperar com o setor privado porque nós sabíamos que empresas alemãs como a Siemens e a Volkswagen são empresas altamente competitivas sobretudo sobretudo quando a concorrência é livre isenta de corrupção quando as empresas podem mostrar que elas têm produtos confiáveis e são melhores do que os japoneses ou o Brasil por que não a Alemanha é competitiva por isso nós argumentamos da seguinte maneira vocês têm um grande interesse no mercado internacional livre de corrupção para enfatizar isso nós fizemos três reuniões a primeira foi liderada conduzida pelo Richard von Weizsäcker que tinha sido o nosso presidente até pouco tempo atrás cerca de 20 capitães de indústria participaram dessa reunião e na primeira reunião nós brigamos feio a turma disse o que nós fazemos lá no Rio de Janeiro não é corrupção nós fazemos apenas o que todo mundo faz nós temos os promotores nós damos dinheiro a eles e nós não queremos saber o que eles fazem com esse dinheiro o importante é que eles conseguem pedidos para as nossas empresas na segunda reunião eles já admitiram que não poderiam fazer isso porque na Alemanha isso seria considerado corrupção e a corrupção é proibida por lei mas no estrangeiro não é corrupção o estrangeiro tem outra cultura e o respeito pelas outras culturas nos manda não impor a nossa cultura pode imaginar como nós ficamos chateados com isso na terceira reunião aí sim houve uma mudança em parte isso teve a ver com o fato de que nós fizemos muitas conferências realizamos muitos congressos publicamos muitos artigos em jornais e aí sim eles vieram falar conosco e disseram nós admitamos que nós estamos fazendo é muito ruim é muito prejudicial para o mundo admitamos que nós estamos pervertendo a política econômica em muitos países nós estamos com isso produzindo pobreza miséria e violência mas nós temos certeza disso nós temos consciência disso mas nós não podemos parar porque todo mundo faz isso se nós de repente vamos parar nós vamos ter que pagar um preço muito alto esse dilema do prisioneiro pois essa estrutura do argumento fez com que as empresas se sentissem incapazes de agir de forma socialmente responsável aí sim nós oferecemos uma ferramenta que estamos tentando comunicar no mundo inteiro nós falamos collective actions ações coletivas na época nós falávamos as assim chamadas ilhas da integridade nós dizemos nós exigimos de você que vocês parem de hoje para amanhã com a corrupção nós sabemos que isso envolve riscos muito elevados para vocês mas nós vamos ajudar vocês em situações concorrenciais concretas por exemplo num projeto do Banco Mundial onde 5 ou 10 grandes empresas multinacionais querem construir uma autoestrada ou uma ferrovia ou um oleoduto nessa situação nós ajudamos vocês celebrando um pacto de integridade entre os diferentes ofertantes para que todos parem de corromper no mesmo momento e o interessante foi que nesse terceiro encontrou grandes empresas como acima dissemos se vocês conseguirem fazer isso vamos apoiar vocês se vocês conseguirem evitar que os outros deixem de corromper nós também vamos deixar de corromper então essa foi a grande mudança pois poucos meses depois tivemos negociações com a OCDE em Paris que avançaram tanto que muitos membros da OCDE já estavam dispostos a aplicar a si mesmos o conceito das collective actions das ações coletivas nós 35 estados membros da OCDE paramos ao mesmo tempo com a corrupção e para nossa grande alegria em dezembro de 1997 foi assinada uma convicção por todos os estados membros da OCDE e por todos os muitos membros nos quais a corrupção no exterior deveria ser criminalizada esse instrumento entrou em vigor em 1999 a Alemanha mudou imediatamente a sua legislação essa possibilidade de dedução do imposto de renda da pessoa jurídica foi tirada em maio de 1999 e a partir de então nós tivemos um entorno inteiramente defendente no qual nós como organização da sociedade civil independente podíamos agir antes se precisava a corrupção é permitida como vocês podem impedir nos em fazer o que é permitido agora podíamos dizer vocês assinaram uma obrigação de direito internacional público de proibir a corrupção e assim nós cooperamos com as nossas organizações na sociedade civil eu talvez deveria acrescentar ainda que na fundação da transparência internacional em 1993 quer dizer há exatos 20 anos decidimos que nós não queremos desenvolver as ideias a partir de Berlim de como se deve combater a corrupção nós queríamos desenvolver sim os instrumentos que podem ser disponibilizados às organizações locais de sociedade civil aos capítulos nacionais da transparência internacional para que possa combater a corrupção no seu respectivo país ora isso foi o interessante as nossas sessões nacionais nos diferentes países entre muitos temos mais de 100 sessões nacionais tornaram-se começaram a atuar por conta própria e fizeram pressão para que os seus governos cumprissem as promessas da convenção da OSDN na Alemanha demorou muito tempo hoje a Alemanha procura implementar as novas regras existem 120 casos nos quais grandes empresas alemãs não apenas as IMS mas a MAM a Ferrostal Berfinger e Berger uma série de grandes importantes empresas transnacionais alemãs estão enfrentando hoje processos dos tribunais muitas pessoas dizem hoje deve haver mais corrupção do que no passado com efeito porque hoje a quase cada dia se lê algo sobre corrupção nos jornais alemães quase como vocês aqui no Brasil mas na Alemanha os casos de corrupção são perseguidos pelos tribunais e relata-se sobre novos casos que antigamente não teriam provocado nenhuma reação as pessoas antigamente diziam bem a vida é assim quem quer se meter no mercado internacional deve fazer o que é necessário e essa era a atitude no passado hoje a coletividade mundial tem mais consciência não apenas na Alemanha também na Grã-Bretanha se começou há dois anos levar a sério os compromissos assumidos pela OCDE antes muitas vezes se fechava os dois olhos quando se tratava de exportar armas para a Arábia Saudita aí o governo britânico não fazia o que tinha prometido na convenção da OCDE mas nós temos uma forte exceção internacional em Londres que conseguiu mover processos perante os tribunais britânicos e fazer com que os britânicos hoje tenham uma forte cultura compliance e muitas empresas precisam observar essas novas regras infelizmente nós ainda não conseguimos chegar a isso no Japão onde acontece muito pouco no combate à corrupção internacional por que eu estou falando tão extensamente sobre isso porque trata-se de um êxito visível do trabalho da sociedade civil depois dos três encontros em Berlim os capitães de indústria que participaram enviaram uma carta aberta aos governos e pediram aos governos alemães que deixasse de resistir contra a convenção da OCDE mas que ratificasse essa convenção sem essa carta aberta a convenção da OCDE não teria sido assinada sem isso os franceses os ingleses os japoneses não teriam participado então esse sistema inteiramente novo que abriu as portas a muitas outras convenções das Nações Unidas por exemplo a convenção de 2000 celebrada no México assinada e ratificada por muitos estados para minha vergonha eu devo dizer que a convenção da ONU ainda a ONU ainda não foi ratificada pela Alemanha por quê? porque essa convenção exige que a isenção penal a imunidade penal de membros do parlamento alemão por causa de corrupção existe muitos alemães não existem mas temos uma peculiaridade os nossos parlamentares não podem ser punidos por causa de corrupção isso parece ser o resultado de um tempo no qual acreditava-se que os lobistas e os eleitores e os parlamentos deveriam cooperar extremamente a Alemanha ainda não ratificou essa convicção mas esperamos que o próximo governo que está sendo preparado agora consiga afastar esse mas a maioria dos outros estados independentes 160 estados do mundo entre mentes ratificaram essa convicção internacional da ONU o que fez com que o mundo mudasse inteiramente isso também vale para o trabalho da transparência internacional entre mentes temos uma grande secretaria em Berlim de 180 colaboradores que trabalham no desenvolvimento de instrumentos que em parte vocês devem conhecer por exemplo índice de corrupção e recepção onde os estados são classificados de acordo com a sua subordenabilidade nós tentamos descobrir empíricamente em questionários quanto dinheiro cada família precisa pagar pela corrupção num país temos uma série de outros instrumentos com os quais eu não quero incomodá-los agora mas muitos desses instrumentos também se referem a setores corrupção na economia florestal na área da saúde temos um Global Corruption Report um relatório global de corrupção sobre corrupção global cada ano sobre outro tema e muitos dos instrumentos que nós criamos instrumentos estão sendo implementados em 107 países no mundo mas isso mostra que a sociedade civil se tornou poderosa mas isso só foi possível porque nós cooperamos com o governo nós somos financiados em boa parte por instâncias estatais de organização do desenvolvimento mas somos financiados também por empresas que participam porque estão interessadas no mercado internacional livre de corrupção assim empresas do Brasil e nós também estamos tentando adquirir uma competência robusta justamente na o setor de corrupção há muitas coisas complexas que devem ser compreendidas que devem existe essa Pet Corruption a corrupção miúda o financiamento dos partidos se a gente quer desenvolver uma opinião a gente precisa informar-se muito importante nós temos nós criamos uma iniciativa de transparência no comércio de matérias-primas entre menos 40 estados participam desse sistema as empresas de matérias-primas como a Petrobras as Petrobras a Vale do Rio Doce a Exxon a Chevron ocupam-se de publicar cada centavo pago nos países nos quais extraem matérias-primas isso faz com que pela primeira vez fique sabendo de enormes valores que antigamente eram secretos antigamente não se sabia que a elite local aceitava subornos da Shell e de outras empresas petrolíferas os parlamentos não sabiam disso isso não estava no orçamento público a mídia não sabia a sociedade civil não sabia hoje sabemos que a Nigéria a cada ano 55 bilhões não milhões mas bilhões de subornos são pagos apesar disso o país é um dos países mais pobres do mundo 150 milhões de nigerianos em grande parte vivem abaixo da linha de pobreza mas a elite que se apropria desses 55 bilhões de dólares vive na maior fartura isso é uma soma igual ao faturamento mundial do banco mundial então os poderosos a elite poderosa da Nigéria ganha esse dinheiro o mesmo vale para o Azerbaijão a Indonésia na República Democrática do Congo lá de repente ficamos sabendo de estatísticas que depois podemos utilizar que a sociedade civil pode usar a mídia pode usar para chamar a responsabilidade dos poderosos infelizmente eu devo dizer que o Brasil até agora não participou disso estamos constantemente falar com o governo sobre isso mostrar seria muito importante entrar nessa iniciativa da governança aberta seria um elemento lógico do empenho brasileiro em ter mais justiça no mundo mas infelizmente o governo brasileiro até agora se recusou embora as grandes empresas a Vale e a Petrobras estão participando ativamente a Petrobras participou quando eu dirigi essa iniciativa de 40 instâncias então tudo isso deve lhes dar a sensação de que a sociedade civil organizada deve ser convidada podendo ser convidada pelos governos e pelas grandes empresas e que a sociedade civil pode ser muito importante a nossa iniciativa não é apenas transfronterista nós temos valores que são diferentes dos valores hoje defendidos pelos governos nacionais pelos seus eleitores e pelas suas instituições a coação a coatuação dos governos da sociedade civil e do setor privado bem poder ajudar os governos isso é uma notícia positiva que eu gostaria de transmitir a vocês evidentemente isso exige que a sociedade civil se assinore aos poucos desse novo seu papel nem todas as ONGs são bons existem ONGs terríveis assim a associação racista norte-americana é uma ONG também o fato de alguém ser ONG não significa que automática seja bom nós temos que as ONGs precisam melhorar em muitas direções elas precisam tornar-se assim como a Anistia Internacional Oxfam ou CARE essas organizações precisam melhorar a sua governança interna muitas vezes essas ONGs são conduzidas por personalidades autoritadas por grandes subsidiados subsidiantes na transparência internacional 30 individuais membros nós temos quase uma democracia as 12 pessoas que comandam a transparência internacional fazem isso de uma forma inteiramente aberta e transparente um outro problema são as finanças das ONGs em muitas ONGs a gente não sabe de onde vem o dinheiro quais são as influências às quais estão sujeitas o que devem comprometer aos doadores de dinheiro entre mentes há muitos esforços existe uma carta de responsabilização de ONGs nas quais estão fixadas as regras que valem para as grandes ONGs e pelas quais se pode medir as grandes ONGs mas existem outras tarefas das NGOs para entrar nessa tarefa assim a competência profissional das ONGs nada é pior do que iniciar uma grande campanha como por exemplo na Greenpeace e quando no fim a gente diz a solução proposta pela Shell não foi das piores a Shell tinha feito um dano terrível mas depois foi necessário admitir que tinha havido um erro daí um grande desafio para as universidades por isso que eu me alegro tanto por ver tantos estudantes aqui no público as universidades deveriam formar as lideranças de ONGs não só bons executivos para empresas ou funcionários públicos não as universidades deveriam conscientemente formar lideranças para a sociedade civil um quarto tópico e isso é um pouco constrangidor que eu vou dizer as organizações da sociedade civil devem aprender a cooperar com os outros autores essa cooperação antagonista da qual a professora Schwann falou antes ora não adianta se organizações da sociedade civil demolem as janelas de McDonald's com pedradas isso não gera muito mais do que a atenção momentânea mas o que precisamos do que precisamos é de um diálogo de bons argumentos de um empenho por uma boa causa que no longo prazo pode ser percebida como uma grande vantagem produzindo essa legitimidade de output eu posso imaginar o seguinte se a sociedade civil aceitar esses desafios e pelo que eu vejo este é o caso estão sendo fundados muitos institutos de sociedade civil na Grã-Bretanha nos Estados Unidos na Alemanha nós também fundamos um instituto em Berlim se esse desafio for aceito a sociedade civil poderá ajudar para que a sociedade civil poderá controlar cooperar o setor privado com o setor privado e com os governos para criar um mundo no qual haja menos injustiça e menos conflitos um mundo que seja sustentável e que possa alegrar as gerações vindouras muito obrigado pela atenção professor Peter Agen pelas suas palavras e fortes considerações a respeito desse tema preocupante que é o do combate à corrupção é necessidade de uma transparência institucional internacional é necessidade de cooperação de toda a sociedade civil para o combate à corrupção em razão do adiantar da hora nós não teremos oportunidade para abrir as perguntas pois teremos agora um intervalo de meia hora para retornar às quatro e meia com a conferência de encerramento do professor Jorge Miranda que aqui se encontra presente seja bem-vindo o professor Jorge Miranda então encerrando esse painel gostaria de agradecer mais uma vez a professora doutora Gezenchuan pela sua conferência e o professor Peter Agen pela sua conferência também uma boa tarde até breve nosso 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 momento será de uma conferência de encerramento para presidir este momento eu tenho prazer de convidar sua excelência o ministro Gilmar Mendes nosso conferencista o professor doutor Jorge Miranda convido agora o professor doutor Paulo Gonê Branco também integrará a mesa o professor Jairo Schiffer podem ocupar os seus lugares por gentileza fui incumbido de rápidos agradecimentos antes de passar a palavra ao a sua excelência o ministro Gilmar Mendes os agradecimentos vão para a doutora Dalide Correia que é diretora geral do IDP ao doutor Jairo Schiffer ao senhor doutor Rodrigo Mudrovich e ao professor doutor Paulo Gonê estes coordenadores científicos do nosso décimo sexto congresso agradecimentos também a professora doutora Júlia Chimenez diretora da escola de direito do IDP agradecimento as coordenadoras executivas deste congresso são elas senhora Célia Regina e também Alice e as suas respectivas equipes agradecimento ao departamento jurídico do IDP na pessoa da doutora Poliana do senhor Levi e toda a equipe deste departamento agradecimento também a equipe acadêmica e aqui nominamos o senhor Fernando Rios e a senhora Gabriela Jardim agradecimento também a equipe de tecnologia senhor Edevaldo Natália e equipe e agradecimento a secretaria deste evento na pessoa da senhora Dark do senhor Sérgio e da senhora Irene com a palavra para a condução desta conferência de encerramento sua excelência o ministro Gilmar Mendes Boa tarde a todos caros participantes deste congresso eminente professor Jorge Miranda nosso conferencista nesta tarde doutor Paulo Gonebranco doutor Jairo Chefa senhoras e senhores aqui presentes é com muita alegria que nós estamos chegando nos aproximando o encerramento deste evento e mais uma vez o fazemos com acredito com chave de ouro que é com a palavra desse nosso mestre português e brasileiro acho que é muito difícil hoje considerar o professor Jorge Miranda apenas como um constitucionalista português ou europeu mas como todos sabem ele está plenamente integrado na nossa doutrina e na própria jurisprudência do supremo tribunal federal recentemente alguém fazia uma pesquisa sobre os constitucionalistas mais citados pela jurisprudência da corte e o seu nome é com muito mérito vinha em destaque todos nós o conhecemos e avaliamos a sua positiva influência no constitucionalismo pátrio hoje hoje o professor Jorge Miranda vai nos traçar paralelos sobre a experiência constitucional portuguesa esse modo de feitura da constituição e também vai dar a sua visão sobre o modo de fazimento e desenvolvimento da constituição brasileira para que nós possamos nos deleitar com suas palavras eu desde já eu torno a palavra sem maiores considerações muito obrigado professor Boa tarde a todos e a todas antes mais de nada quero agradecer as palavras do ministro Gilmar Mendes dizer que elas são excessivamente generosas mas sei que são ditadas por amizade e por um conhecimento já de muitos anos temos encontrado em muitos eventos tanto em Portugal quanto no Brasil além disso eu conheço a sua produção científica o seu contributo fundamental para a revitalização do Supremo Tribunal Federal para que ele se assuma como um verdadeiro Tribunal Constitucional e portanto tenho por ele uma grande admiração quero também saudar o Dr. Paulo Goné e o Dr. Jair Schäfer pessoas que muito aprecio e muito admiro e saudar naturalmente com amizade e com estima todas as pessoas académicos e professoras que aqui se encontram eu vou fazer uma exposição talvez um pouco longa vamos ver se a minha voz aguenta tendo em conta o ar-condicionado que aqui está porque desculpem que lhes diga eu quando venho ao Brasil tenho sempre mais frio do que em Portugal porque em Portugal é muito raro mesmo quando estamos em julho com temperaturas de 30 ou 40 graus servirmo-nos do ar-condicionado é uma questão talvez de pobreza do país não tem dinheiro para pagar o ar-condicionado ao passo que aqui no Brasil mesmo em dias como hoje que eu acho que é um dia frio as pessoas usam ar-condicionado é algo que me causa uma certa impressão na minha intervenção irei falar primeiro no entrelaçamento entre a experiência constitucional brasileira e a portuguesa no modo como se formaram as duas atuais constituições a portuguesa de 76 a brasileira de 88 apresentar algumas características gerais da constituição portuguesa e particularmente alguns aspectos novos que ela trouxe e também algumas influências que ela trouxe para a constituição brasileira e igualmente falar nas realizações da constituição portuguesa e no fim irei tomar uma ousadia que será um pouco uma surpresa eu sei que aqui nestes congressos há sempre uns momentos de surpresa eu também irei aqui tomar uma ousadia que será uma surpresa mas que ficará à consideração de todos os juristas e brasileiros antes de mais nada duas notas da minha vida pessoal quando é que eu comecei a interessar-me pelo direito constitucional foi muito novo foi talvez aos 14 ou 15 anos quando descobri a declaração de direitos de Virgínia e a declaração de direitos do homem do cidadão descobri e fiquei admirado eu que vivia em ditadura a ditadura de São Azar onde não havia factos políticos onde havia censura onde havia uma polícia política onde ninguém podia conversar livremente diziam que onde se encontravam 25 portugueses um era informador da PIDE quer dizer da polícia política portanto nós estávamos em qualquer sítio estávamos sempre que falar baixinho para não sermos incomodados na faculdade de direito havia mesmo um informador da PIDE e portanto quando descobri a declaração de direitos de Virgínia de 1776 depois da declaração de direitos do homem do cidadão de 1789 fiquei espantado admirado e comparei e atrevi-me com o meu francês e inglês ainda muito primários a traduzir e ainda hoje tenho nos meus arquivos pessoais essas traduções que fiz nessa altura aos 14 ou 15 anos e foi por aí que comecei a interessar-me pelo direito constitucional e a compreender que o direito constitucional repousa nos direitos fundamentais o outro episódio aconteceu quando em 1971 eu comecei a ensinar direito constitucional eu já ensinava direito constitucional como assistente mas em 1971 comecei mesmo a ter o encargo de dar direito constitucional e a certa altura aproximou-se de mim um professor de direito romano que me disse olá colega e eu fiquei muito admirado colega espantado direito romano direito constitucional e eu depois explicou-me é que são direitos que não vigem não são direitos vigentes era assim em Portugal havia uma constituição mas não vigorava por exemplo também já agora permitam também outro aspecto é um pouco ridículo mas que acontecia a constituição de 1933 de Salazar garantia a inviolabilidade do domicílio da casa dizia nenhum oficial puro pode entrar na casa do cidadão sem sua autorização a não ser nem falado de grande delito ou enfim tinha não me recordo agora bem das expressões mas havia uma lei chamada a lei da radiodifusão que prescrevia que todo o cidadão que tivesse um rádio tinha que ter uma licença tinha que pagar a licença e tinha que ter a licença com o respectivo recibo sobre o aparelho do rádio na casa e os fiscais os fiscais do Estado tinham o direito de entrar na casa do cidadão para verificar se a licença estava paga e se estava colocada em cima do rádio isto era e hoje parece-nos perfeitamente ridículo mas era assim até que em 1972 uma senhora por sinal jurista disse não não entram na minha casa eu tenho o direito constitucional foi buscar a constituição não entram o que é que aconteceu foi acusada de crime de desobediência e foi julgada mas finalmente houve um juiz que disse não essa lei é inconstitucional viola o princípio constitucional da inviolabilidade da casa portanto para verem como eram aqueles tempos uma constituição nominal para empregar a terminologia ou semântica talvez mais da terminologia de Carla Wendstein era assim que se vivia em Portugal depois houve a revolução de 74 e aqui é que começa a diferença em relação ao Brasil é que a constituição portuguesa e o poder constituinte em Portugal tem de ser compreendidos a partir de uma revolução pelo contrário no caso do Brasil não houve revolução houve aquilo que eu tenho chamado uma transição constitucional em Portugal em 25 de abril de 1974 pela força das armas a constituição de 33 e todo o regime caiu os órgãos do poder desapareceram houve ainda um espetáculo da rendição do presidente do conselho de ministros mas já não tinha nenhum significado jurídico ou político a constituição tinha terminado o regime era outro no Brasil não foi assim no Brasil houve ditadura militar melhor que eu conhecem ditadura militar 21 anos a partir certa altura uma tentativa de abertura política a campanha direta já em 84 e em 85 em janeiro de 85 há eleições presidenciais num colégio eleitoral e essas eleições eram sempre ganhas pelo candidato do governo era assim que acontecia aliás se a basar em Portugal onde também havia eleições dizia que se a oposição ganhasse as eleições era um golpe de Estado constitucional e também uma piada que se contava em Portugal era de que um ladrão tinha sido preso porque tinha assaltado o Ministério do Interior e roubado os resultados das eleições do ano seguinte era assim era assim Portugal era assim Portugal e depois tivemos a revolução mas a revolução mesmo portanto uma rotura completa com ordem jurídica anterior no Brasil não em 85 o candidato da oposição Tancredo Neves ganha a eleição no colégio eleitoral e nesse momento eu não sei o que aconteceu não estava por dentro mas nesse momento os militares que tinham poder tiveram uma escolha ou aceitavam o resultado da eleição ou faziam um novo golpe como tinha acontecido na Birmania alguns anos antes e não aceitavam a eleição mas eles aceitaram a eleição de Tancredo Neves a partir do momento em que os militares aceitaram em que os generais aceitaram a eleição de Tancredo Neves nesse momento o regime militar acabou acabou depois Tancredo Neves por circunstâncias da vida terríveis não chegou a tomar posse foi Sarnei que não pôsse depois foi ao Congresso e o Congresso por sucessivas emendas veio abrir caminho a uma constituinte mas na realidade ao contrário do que aqui disse e não quero contar agora e não está presente mas o que disse ontem aqui o professor Elivaldo Silva Ramos por quem tenho a maior estima e admiração ao contrário do que eu aqui disse o Congresso não exerceu o poder constituinte o poder constituinte na realidade foi exercido originariamente no momento em que foi aceita a eleição de Tancredo Neves porque não se compreende com o Congresso eleito ainda na vigência de uma anterior constituição um poder constituído pudesse dar poder constituinte a um novo Congresso a eleger não se compreende isto é uma contradição o poder constituído é que está subordinado ao poder constituinte o poder constituinte é que é o poder originário é esta doutrina desde o século XVIII desde a Milton portanto CIS e a doutrina geralmente aceita primeiro o poder constituinte depois o poder constituído e depois no Brasil houve também a particularidade de o Congresso que foi eleito vir a ser simultaneamente Congresso constituinte e Congresso ordinário em Portugal não em Portugal não foi assim e agora conto como é que foi aliás isto é que eu chamo transição constitucional não foi uma novidade brasileira tinha acontecido alguns anos antes na Espanha na Espanha houve a ditadura do general Franco que durou 40 anos morreu sucedeu-lhe o príncipe João Carlos que percebeu que não era possível mais continuar uma ditadura e então através de sucessivas reformas votadas pelas cortes franquistas quer dizer por uma assembleia formada por Fiesa Franco foi abrindo caminho até as eleições para uma assembleia constituinte também transição constitucional se deu aqui perto no Chile e até recentemente eu vi um filme sobre isso quando Pinochet aceitou a derrota no referendo acerca da sua continuação ou não como presidente da república ou transição constitucional se deu na Polónia em 89 quando o regime comunista aceitou a vitória dos candidatos solidariedade nas eleições ou na Hungria também mais ou menos nessa altura ou na África do Sul em 92 quando 91-92 quando o regime do Apartheid aceitou negociar com o Nelson Mandela ou então nos antigos territórios portugueses da África em Cabo Verde em Santo Meio-Príncipe em Angola em Moçambique de certo modo na Guiné mas em Guiné-Bissau é um problema muito complicado e difícil também quando regimes de partido único se abriram e admitiram pluralismo e hoje pelo menos em Cabo Verde em Santo Meio-Príncipe funcionam instituições democráticas impecáveis e mais ou menos com alguma corrupção foi o tema de que há pouco ouvimos falar Angola e Moçambique também tem instituições democráticas transição constitucional portanto a passagem de uma constituição para a outra através não de uma rotura mas sim através de um processo complexo muitas vezes negociado muitas vezes prolongado no tempo mas que acaba por gerar uma nova constituição há em primeiro lugar também é para fazer uma distinção que eu costumo fazer há em primeiro lugar uma constituição material assente numa nova ideia de direito que é a ideia de democracia de liberdade até que se chega à constituição formal que é a obra da Assembleia Constituinte aquilo que a Assembleia Constituinte ou que o Congresso Constituinte faz não é a constituição material é a constituição formal é a formalização num texto dos grandes princípios que foram aceitos e adotados no momento da mudança de regime mas passando a outro ponto como é que enfim sobre o Brasil já ontem aqui ouvimos o depoimento esclarecedor e comovente do senador Bernardo Cabral também pessoa que eu admiro há tantos anos e que conheço também há tantos anos e estive também com ele mais que uma vez em vários eventos como é que em Portugal foi feita a constituição foi um processo complicado porque em Portugal nós tivemos a revolução em 25 de abril de 74 mas não houve só a revolução em 25 de abril de 74 desencadeou-se logo a seguir uma luta terrível pelo poder entre várias facções das forças armadas com interferências dos partidos políticos e em que isto não é fazer política mas é pura verdade histórica o partido comunista português tentou conquistar o poder tentou aproveitando a frqueza dos Estados Unidos por causa da derrota no Vietnã do caso Watergate aproveitando também a frqueza dos outros partidos tentou implantar em Portugal um regime que seria não um castrismo à portuguesa mas um puro regime tipo soviético no género do regime da Checa Rovaca de então ou da Polónia o secretário-geral do Partido Comunista português era nitidamente um discípulo de Lenin e de Stalin ainda hoje de resto o Partido Comunista português é o único Partido Comunista europeu puramente stalinista é uma particularidade de Portugal difícil de explicar mas que se verifica ora travou-se durante dois anos ou melhor durante ano e meio uma luta terrível pelo poder com vários golpes e contra golpes num primeiro momento o Presidente da República que os militares foram a buscar o General Spino um homem de direita mas que se tinha convertido à democracia tentou travar a agitação que tinha desencadeado tentou travar a marcha do Partido Comunista tentou abrir caminho a uma situação provisória com a eleição imediata de um Presidente da República que tivesse um poder próprio um poder forte que pusesse na ordem os militares porque deve dizer-se quem fez a revolução em Portugal em 74 não foram os generais foram capitães e majores foram os corpos intermédios das Forças Armadas os generais os almirantes estavam todos comprometidos com o Antigo Regime foram os capitães e os majores que eram quem tinham as armas na realidade os generais estão nos Estados Maiores mas quem comanda os regimentos quem tem as forças militares na mão são os capitães foram os que fizeram a revolução e esses eram muito jovens idealistas ingênuos sem preparação política e foram facilmente infiltrados pelos partidos políticos Spínua tentou reagir primeiro em julho de 74 depois em setembro perdeu e renunciou e foi-se dando um avanço cada vez mais podemos dizer para a esquerda e a revolução que tinha aparecido como uma revolução democrática a partir de certa altura começou a dizer-se revolução democrática e socialista e a partir de certa altura a seguir também a uma última tentativa de golpe de Estado essa de Spino mesmo que tentativa de golpe de Estado em 11 de março de 75 passou a ser mesmo revolução socialista e nessa altura deu-se um fenómeno algo único inédito eu não conheço nenhum outro exemplo no mundo os partidos políticos democráticos que entretanto tinham surgido sentiram-se durante perante um dilema ou não havia eleições ou os militares na altura com uma grande força do Partido Comunista com o primeiro-ministro Vasco Gonçalves não queriam eleições diziam como Salazar tinha dito que o povo português não estava preparado para votar não estava esclarecido etc etc ou então tinham que aceitar um acordo com os militares que criaram o Conselho da Revolução um acordo leonino que estabelecia um período de transição de 3 a 5 anos durante o qual o órgão fundamental apesar de haver eleições o órgão fundamental seria um com o órgão chamado o tal Conselho da Revolução uma Assembleia Militar e depois esse órgão é que elegeria o Presidente da República conjuntamente com a Assembleia Legislativa e o Conselho da Revolução é que designaria os principais ministros e os partidos estiveram neste dilema ou aceitavam esse acordo ou não havia eleições e aceitaram é evidente que estavam todos de reserva mental ou os militares esquerdistas ou comunistas supõem vamos fazer a eleição mas depois tal como Lenine fez na Rússia depois nós dissolvemos a Constituinte os partidos democráticos disseram não vamos fazer eleições porque havendo eleições gera-se uma legitimidade democrática e a legitimidade democrática acabará por prevalecer foi uma aposta quem ganhou a aposta foram os partidos democráticos houve as eleições com uma participação maciça de 92% dos cidadãos e eleitores foi comovente para mim às seis e meia da manhã ver já filas enormes de eleitores dirigindo-se para as assembleias de voto por todo o país se votou e os resultados das eleições representaram uma enorme derrota para o partido comunista teve apenas 12,5% os seus aliás tiveram 4,5% os partidos democráticos tiveram o resto e em 250 deputados que tinha a assembleia constituinte 220 ou 215 218 agora não não interessa eram favoráveis a uma democracia representativa de tipo ocidental uma democracia pluralista a um estado direito mas as forças esquerdistas e comunistas não desistiram e abriu-se então aquilo a que em Portugal se chama o verão quente de 1975 com reuniões sucessivas mais golpes e contragolpes golpes que chegaram a não ser golpes mas tentativas de golpes negociações etc etc pressões eu fui deputado à assembleia constituinte a assembleia constituinte começou os seus trabalhos em 2 de junho de 1975 e muitas vezes eu saia da assembleia constituinte sem ter a certeza de no dia seguinte chegar lá e a assembleia estar encerrada e as coisas continuaram assim em novembro houve também outro fenómeno absolutamente inédito houve uma reunião a assembleia estava reunida houve uma grande manifestação dita de trabalhadores da Constituição Civil que cercou a assembleia sequestrou os deputados e nós durante 24 horas não pudemos sair não recebemos comida apenas podíamos beber água dos lavatórios comida não havia e houve até pessoas que sofreram muito com isso na sua saúde um deputado idoso teve que ser retirado para uma ambulância para um hospital não estava mal não sentia bem há um fenómeno inédito mas felizmente felizmente nas forças armadas ainda havia militares democratas e então quando em 25 de novembro de 1975 forças da extrema esquerda tentaram um golpe os militares democratas que já estavam preparados fizeram deram a resposta sob o comando do então coronel Yanis e venceram Yanis que seria mais tarde presidente da república que viria ao Brasil e venceram e é apenas a partir de 25 de novembro que se restabelece plenamente a normalidade e que nós podemos dizer que deixa de haver o risco de guerra civil porque em novembro de 1975 estivemos mesmo 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 quase na guerra civil e houve também um episódio em que eu estive envolvido nesse mês de novembro a seguir ao sequestro da Assembleia Constituinte os deputados dos partidos democráticos saíram de Lisboa porque se receava aquilo que se chamava a comuna de Lisboa fomos para o norte do país e eu fiz um projeto de decreto pelo qual a Assembleia Constituinte assumia todos os poderes nomeava um novo presidente da república um novo governo mas isso se fosse avante significaria a guerra civil graças a Deus não houve guerra civil e os trabalhos puderam continuar e em 2 de abril de 1976 a Constituição seria aprovada finalmente mas como é que foram os trabalhos da Constituinte ao mesmo tempo que havia toda esta agitação cá fora nós lá dentro no Palácio de São Bento que alguns que conhecem Lisboa sabem onde é nós lá dentro íamos trabalhando e há uma grande diferença em relação ao Brasil no Brasil não houve o projeto dito dos notáveis mas não houve propriamente um projeto de Constituição também ontem ouvimos falar nisso tudo deve ser feito a partir das comissões temáticas e depois foi a comissão de sistematização que deu unidade à Constituição em Portugal não em Portugal no meio de toda a crispação que havia crispação política terrível que havia cada partido apresentou o seu projeto de Constituição cada partido e se lermos hoje os projetos de Constituição poderemos verificar bem quais eram os projetos da sociedade que estavam em vista são bem claros os contrastes entre os projetos do Partido Socialista que foi o partido que teve a maioria relativa não absoluta do Partido Popular Democrático de que eu fui deputado e do Centro Democrático Social e os projetos do Partido Comunista do Movimento Democrático Português e da União Democrática Popular que eram os partidos marxistas e leninistas claramente uma diferença radical mas como havia vários projetos naturalmente que foi muito complicado o trabalho que tivemos que fazer o primeiro momento foi o de feitura de um regimento da Assembleia e eu participei na feitura desse regimento tentando estabelecer regras muito claras e democráticas e logo aí se travou eu não sei eu não quero eu tenho liberdade de tempo não quero estar a ser demasiado cansativo mas isto faz parte também da minha vida e é um apoio que aproveito para fazer aqui no Brasil eu fiz o projeto de regimento onde havia uma norma extremamente importante a Assembleia era apenas constituinte mas previu-se um período chamado de antes da ordem do dia de uma hora em que os deputados poderiam falar sobre quaisquer assuntos da vida política do país e o Partido Comunista não aceitou mas não tinha maioria e portanto isso foi aprovado e esse período de antes da ordem do dia foi extremamente importante porque através dele a Assembleia Constituinte também por seu turno interferiu no processo político não foi só o processo político que agiu sobre a Assembleia Constituinte também nós da maioria democrática agimos sobre o processo político o processo político militar estava em curso esse projeto esse regimento previu um plano de elaboração da Constituição que compreendia as seguintes fases em primeiro lugar estabelecer a sistematização da Constituição depois de estabelecida a sistematização da Constituição criar comissões temáticas para os grandes títulos e capítulos da Constituição essas comissões elaborariam projetos que seriam submetidos à votação no plenário finalmente haveria uma outra comissão a comissão de redação final que iria tentar reunir esses projetos um pouco como no Brasil a comissão de sistematização e dar unidade a todas as normas aprovadas eu fiz parte tanto da comissão de sistematização quanto da comissão de redação na comissão de sistematização o grande contraste que novamente surgiu foi com o Partido Comunista porque nós queríamos colocar em primeiro lugar na Constituição os direitos fundamentais tal como todas as Constituições portuguesas anteriores e tal como a Constituição italiana tal como a Constituição alemã as Constituições democráticas em geral o Partido Comunista pelo contrário fiel à ortodoxia entendia que devia ficar em primeiro lugar a Constituição económica dizendo que a economia que determina o direito que os direitos fundamentais sem condições económicas de nada servem e portanto houve aí um contraste grande mas nós também a vencemos ficou primeira parte da Constituição depois do princípio fundamentais de parte primeira direitos e deveres fundamentais e depois só depois a Organização Económica e a Organização do Poder Político também a respeito da parte primeira ainda houve outro contraste naturalmente nós partimos do princípio de que direitos fundamentais não eram apenas os direitos de liberdade e os direitos políticos mas também os direitos sociais portanto consideramos que esses direitos deviam estar na Constituição mas o Partido Comunista também queria pôr primeiro os direitos económicos sociais e culturais e depois os direitos de liberdade também ficou vencido ficaram em primeiro lugar os direitos de liberdade e garantias e só depois os direitos sociais um pouco também aconteceu aqui no Brasil primeiro os direitos de liberdade dizem aquilo aquilo que tem que ver diretamente com a pessoa e não é por acaso que igualmente a Constituição portuguesa seguindo a Constituição alemã começa o artigo primeiro por dizer que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana essa ideia dignidade da pessoa humana também o Partido Comunista levantou e alguns deputados socialistas influenciados pelo marxismo levantaram a ideia uma dúvida sobre o que seria a dignidade da pessoa humana um conceito abstrato mas não a dignidade da pessoa humana não tem um conteúdo valorativo nós só podemos compreender os direitos fundamentais a partir da ideia de pessoa de pessoa com seus direitos pessoa que é o sujeito do poder e não sujeito ao poder foi assim a Comissão de Sistematização definiu os títulos e capítulos e depois criaram-se várias comissões que elaboraram os seus textos foram discutidos votados e finalmente houve a Comissão de Redação em que eu intervinho uma Comissão de Redação que não foi apenas Comissão de Redação foi também uma Comissão que ainda alterou em muitos aspectos normas que tinham sido já aprovadas embora naturalmente sujeitas depois à votação final global no sentido de dar mais unidade à Constituição no sentido de reforçar o caráter democrático da Constituição e houve também um episódio aqui quero prestar homenagem a um deputado comunista havia um artigo o artigo 32 em que se dizia que não são admitidas provas com coação com forte coação física e esse deputado estava já a ser lida a Constituição na votação final esse deputado veio falar comigo o que é isto de forte coação física então isso significa que podem ser demitidas provas com fraca coação física não é melhor tirar e realmente eu falei com deputados outros partidos e tiramos e ficou escrito não podem ser demitidas provas sem coação aqui a Assembleia aprovou sem ter discutido mas ainda bem aprovou ainda bem e assim se chegou ao fim e em 10 meses portanto em menos tempo que no Brasil e no meio destas convulsões todas nós conseguimos aprovar a nossa Constituição a Constituição portuguesa teve naturalmente como fonte principal a experiência constitucional anterior e em larga medida uma reação contra os dois regimes políticos anteriores o da primeira que nós chamamos da primeira república de 1911 que tinha estabelecido um parlamentarismo da Assembleia com uma enorme instabilidade ministerial sete presidentes da república em 15 anos 40 governos em 15 anos e também uma reação contra a Constituição de 1933 de Sabazar que concentrava todo o poder no executivo foi então que congeminamos o chamado sistema de governo semipresidencial que é um sistema não posso agora desenvolver o tema mas é um sistema em que é um presidente da república eleito por sufragio universal e direto que tem poderes efetivos preside mas não governa não é o executivo há um governo responsável perante o parlamento e de certo jeito também perante o próprio presidente da república o presidente não governa mas tem poderes efetivos tem poder de veto político poder de iniciativa do controle da constitucionalidade poder de declaração do estado de sítio ou do estado de emergência verificado certos requisitos nomeação para altos cargos sob proposta do governo portanto não é dissolução da assembleia da república demissão do governo em circunstâncias excepcionais portanto não é uma mera rainha da inglaterra tem poderes efetivos que ou os presidentes têm exercido mais outros têm exercido menos o atual presidente tem exercido menos tem tido uma visão quase parlamentarizante menos por exemplo que o presidente de Itália neste momento podemos dizer isso mas o sistema de governo semipresencial além de ser uma reação contra a experiência anterior teve também muita influência da França só que na França há uma enorme diferença em relação a Portugal na França o presidente da república uma vez eleito é também o chefe do partido e como se tem visto salvo em dois ou três períodos o presidente da república é o verdadeiro chefe do executivo na França na França não há um sistema presidencial nem semipresidencial há um sistema superpresidencial o presidente da França tem muito mais poderes do que o presidente dos Estados Unidos ou do que constitucionalmente o presidente do Brasil muito mais poderes não quisemos isso o presidente é eleito mais uma vez eleito não pode pertencer a nenhum partido é o presidente de todos os portugueses assume-se como árbitro da vida política como entidade neutra na vida política mas também há novidades importantes nos campos em matéria de direitos fundamentais muita influência da constituição alemã e da constituição italiana muita influência aí sobretudo mas também avanços significativos a proteção dos cidadãos contra a utilização abusiva dos meios informáticos que corresponde ao habeas data no Brasil a consagração do direito ao ambiente ao contrário também de que ontem foi dito foi em Portugal que pela primeira vez surgiu o direito ao ambiente os direitos dos consumidores a ideia de que os direitos fundamentais não são apenas aqueles que estão na constituição e na lei mas também os que vêm de tratados internacionais a proibição absoluta da pena de morte ao passo que no Brasil ainda há uma ressalva e depois no plano da organização política o reforço dos meios do parlamento a constitucionalização dos partidos o aumento da autonomia municipal um largo catálogo de cláusulas pétreas e depois um sistema original de control da constitucionalidade que num primeiro momento entre 76 e 82 ainda teve uma interferência limitada do Conselho da Revolução porque houve depois um segundo pacto que eliminou esse primeiro pacto leonino do Conselho da Revolução e depois num segundo momento manteve o Conselho da Revolução mas para que esse Conselho da Revolução permitisse podemos dizer a incorporação definitiva dos militares na vida política e também é um aspecto importantíssimo entre 1820 e 1976 sempre em Portugal os militares tinham intervindo na vida política todas as revoluções foram feitas por militares revoluções e contra revoluções e mesmo no tempo de Salazar ele teve sempre o cuidado de pôr como Presidente da República um general ou um almirante o que mostra que as Forças Armadas contavam a partir de 82 quando o Conselho da Revolução é extinto os militares deixam de ter qualquer papel político portanto desde 82 para cá ao fim de 200 anos há uma subordinação completa do poder militar ao poder civil democrático é um avanço extremamente importante também no domínio dos direitos sociais a criação de um serviço nacional de saúde e é uma das maiores realizações da Constituição portuguesa o serviço nacional de saúde geral universal e tendencialmente gratuito e nós conseguimos praticamente eliminar a mortalidade infantil e a esperança de vida dos portugueses hoje é de 80 anos para os homens e 81 anos para as mulheres e há cuidado dos médicos um pouco da parte e neste momento até temos excesso de médicos espero que o Brasil receba alguns médicos portugueses excesso de médicos mas felizmente aí houve uma grande realização também no ensino a educação obrigatória de 12 anos o ensino básico e secundário obrigatório por 12 anos no ensino superior um aumento de 10 vezes temos hoje 10 vezes mais alunos no ensino superior do que tínhamos em 1974 mas também em muitos aspectos há ainda muito a fazer para concretizar a Constituição claro está muito muito a fazer e neste momento a situação é extremamente difícil já aqui há pouco vimos falar na situação na Europa e a situação é dramática nos países da periferia sujeitos a uma crise de que não se vê saída com em Portugal um governo super neoliberal no poder que está atacando muitas das conquistas podemos chamar assim feitas a seguir à entrada em vigor da Constituição direitos sociais são em crise mas em que felizmente o Tribunal Constitucional tem estado atento e tem havido várias decisões do Tribunal Constitucional declarando inconstitucional em fiscalização sucessiva ou então fiscalização preventiva pronunciando-se no sentido da inconstitucionalidade de normas de normas aprovadas pelo Parlamento o Tribunal Constitucional que está hoje muito sob pressão do governo e da atual meia parlamentar há uma grande pressão visto que o Tribunal Constitucional é uma espécie de força de bloqueio que impede que Portugal saia da crise quando na realidade dois anos e meio depois de aparecer a chamada troika e do chamado poleno de resgate temos mais crise mais desemprego mais recessão mais pessimismo na sociedade mais a imigração sobretudo e eu vejo isto pela Universidade há uma profunda crise na juventude que não acredita no futuro aliás infelizmente o que se passa em Portugal é também em larga medida o que se passa na Grécia o que se passa um pouco na Espanha na Itália em Chipre em menor medida na Irlanda mas a Irlanda é um caso já diferente há uma situação grave a que as políticas públicas que têm sido adotadas não têm sabido responder e a que também a solidariedade europeia não tem servido não têm sido sem infelizmente não estão agora aqui os professores alemães mas a Alemanha nem sempre tem compreendido a situação e houve além disso um erro enorme que foi o euro o euro é o marco alemão é uma moeda para um país com uma economia forte poderosa exportadora totalmente industrializada como a economia alemã não é uma moeda boa para um país como Portugal ou a França ou mesmo a Itália ou a Grécia ou Chipre ou até a própria França não é e a tendência até já havia obras nesse sentido é para haver um euro forte e um euro fraco a tendência é um pouco é essa eu não acredito que com não é possível ser do euro neste momento não é possível isso provocaria uma catástrofe económica terrível mas também sem uma reforma da política do euro não é possível não é possível resolver o problema pois há também outra outra causa de uma manifestação de hipocrisia europeia e que é a seguinte os chamados paraísos fiscais soft shores que existem no interior dos estados da União Europeia ou em regiões dependentes dos estados da União Europeia por exemplo da Grã-Bretanha Gibraltar as igrejas Caimão Jersey Holanda por exemplo Luxemburgo Holanda tem uma tributação mais favorável às grandes empresas que Portugal resultado as grandes empresas portuguesas deslocaram suas sedes para a Holanda para pagarem menos impostos isto é solidariedade da União Europeia pode-se acreditar numa União Europeia quando isto se verifica quando não se faz uma harmonização tributária não digo uma uniformização mas pelo menos uma harmonização tributária eu acho que isso é da extrema gravidade mas não quero aqui continuar numa exposição sobre a situação portuguesa e europeia que todos também conhecem a sua gravidade vamos ver os desenvolvimentos mas eu estou extremamente pessimista acho que 2014 e 2015 ainda vão ser piores do que 2013 agora voltando voltando ao Brasil a Constituição portuguesa teve alguma influência na Constituição brasileira não tanta quanto se diz porque o Brasil também tem a sua experiência constitucional muito rica e antes de ter a ditadura já tinha tido a Constituição de 1946 e a de 34 Constituições já abertas ao Estado Social portanto mas mesmo assim teve alguma influência em primeiro lugar nas Constituições brasileiras julgo eu na linha da Constituição de 1824 os direitos individuais eram sempre tratados no fim num único artigo agora não agora julgo aqui por influência direta da Constituição portuguesa a parte primeira da Constituição brasileira trata dos direitos fundamentais dos direitos individuais eu tenho aqui a Constituição dos direitos individuais trata dos direitos individuais e há em alguns dos incisos do artigo 5º e noutras normas uma influência direta da Constituição brasileira por exemplo o ambiente mas também curiosamente algumas emendas constitucionais brasileiras vieram a ter repercussão em Portugal nós consagramos pela primeira vez o direito ao ambiente mas a Constituição brasileira não se limita a isso fala no desenvolvimento sustentável e na solidariedade entre gerações por influência da Constituição brasileira nós no artigo 66 numa das revisões constitucionais pusemos uma norma no mesmo sentido outra influência que também todos conhecem da Constituição portuguesa sobre a brasileira a fiscalização da inconstitucionalidade promissão e deixe-me voltar um pouco atrás para dizer que a fiscalização da Constitucionalidade surgiu em Portugal a fiscalização concreta difusa em 1911 por influência direta de Rui Barbosa há uma pesquisa foi feita há alguns anos atrás por professoras da Casa Rui Barbosa do Rio de Janeiro que mostra a influência direta e imediata que Rui Barbosa teve na congeminação do artigo 63 da Constituição portuguesa de 1911 que dá aos tribunais o poder de não aplicarem normas contrárias à Constituição e essa Constituição de 1911 é a primeira Constituição europeia que formalmente atribui aos tribunais esse poder deve dizer-se que de 1911 até 1976 com exceção de muito poucos casos como aquele que eu referi de 1972 a fiscalização funcionou pouco no período da Primeira República porque toda a agitação toda a turbulência não permitia e naturalmente no período da República de Salazar também não porque no tempo de Salazar o artigo 8º dos direitos fundamentos dos direitos individuais dizia assim são garantidos dos direitos individuais nos termos da lei e depois até também tinha uns parágrafos que diziam haverá leis especiais e como é que os tribunais entendiam? entendiam que isso era um reenvio para o legislador uma credencial para o legislador conformar como entendesse a lei ordinária pelo contrário nos países com regime liberal sempre se entendeu que quando se falava nos termos da lei era no respeito do conteúdo essencial da Constituição mas é a Constituição alemã de 1949 que torna isto perfeitamente claro ao falar na garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais essa norma passaria para a Constituição portuguesa uma mudança radical portanto que deveria dar-se mas e eu surgiu em 1911 em Portugal a fiscalização concreta difusa que depois da Constituição 76 se espalhou finalmente os juízes e os advogados passaram a conhecer esse instituto e hoje até por vezes há um excesso de questões de inconstitucionalidade nos tribunais mas há uma particularidade já agora permitam na Constituição portuguesa também não muito longe da Constituição brasileira que é a seguinte se um tribunal não aplica uma norma o mais modesto tribunal um julgado de paz ou um tribunal arbitral não aplica uma norma com fundamento em constitucionalidade há recurso direto para o tribunal constitucional que é obrigatório se a norma for uma norma legislativa ou de convenção internacional pelo contrário se um tribunal aplica uma norma cuja constitucionalidade tenha sido impugnada há recurso também mas é necessário esgotar as vias de recurso ordinário para evitar que o tribunal constitucional seja afogado ou esmagado por recursos de inconstitucionalidade portanto é um sistema mas depois também outra particularidade se o tribunal constitucional por três vezes o tribunal constitucional ao contrário do que acontece na generalidade dos países europeus intervém de outra forma há o incidente inconstitucional para aceitar o incidente inconstitucional no tribunal o tribunal não decide enviar a questão para o tribunal constitucional se houver um nexo de prejudicialidade em Portugal não o tribunal decide qualquer juiz em Portugal é juiz constitucional mas a última palavra é do tribunal constitucional mas o tribunal constitucional decide no caso concreto mas se o tribunal constitucional por três vezes julgar inconstitucional uma norma o ministério público pode promover a passagem à fiscalização abstrata quer dizer pedir ao tribunal constitucional que declare inconstitucionalidade com força obrigatória geral portanto aqui um entrosamento que eu acho interessante entre a fiscalização concreta e a fiscalização abstrata outra novidade da constituição portuguesa é a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão não há uma novidade total porque na constituição iogoslava de 1974 essa figura já estava prevista mas ela não foi conhecida quando foi feita a constituição portuguesa portanto nós criamos essa figura sem conhecermos o que se dava na iogoslava passaria para o Brasil mas no Brasil foram muito mais longe do que em Portugal porque criaram também o mandado de injunção outra influência direta da constituição portuguesa as clausas pétreas no Brasil já havia já tinha havido a forma republicana de governo que por sinal deixou de constar nos clausas pétreas por causa do plebiscito Portugal há uma longa lista de clausas pétreas limites materiais e no Brasil no parágrafo 4º artigo 60 também aparecem em clausas pétreas os direitos e também como hoje disse o professor Ingo Sarwet eu entendo que clausas pétreas não são apenas os direitos individuais são também os direitos sociais agora permitam-me e é o aspecto de surpresa e de crítica permitam-me que faça uma observação o entretenimento em que eu estive que eu estive fazendo esta manhã como todos sabem a constituição brasileira é muito criticada por ser muito longa muito detalhista e longe demais talvez seja assim em alguns aspectos mas há um campo em que ela não é suficientemente detalhista e clara que é o dos direitos individuais do artigo 5º é uma enorme dificuldade que eu tenho e sou jurista trabalhar com a constituição brasileira é procurar os direitos individuais na constituição brasileira e julgo que qualquer jurista brasileiro tem essa dificuldade e qualquer cidadão naturalmente também ora o artigo 5º é o artigo mais importante para qualquer cidadão brasileiro é lá que está a declaração dos seus direitos perante o poder as liberdades a segurança a garantia da não retratividade da lei penal os direitos dos acusados em processo penal os direitos dos presos etc etc de maneira que esta manhã estive analisando o artigo 5º e atrevi-me atrevi-me desculpem o atrevimento atrevi-me a analisando o artigo 5º sugerir sugerir isto é uma mera sugestão naturalmente eu não sou brasileiro não tenho direito de iniciativa não tenho direito de proposta mas atrevi-me a analisando o artigo 5º verificar que no artigo 4º e 5º é uma amálgama de normas muito diferentes encontramos lá grandes princípios depois a enumeração de liberdades a enumeração de garantias garantias de várias ordens direitos políticos e ainda direitos de outra natureza e atrevi-me atrevi-me e eu depois enviarei o texto mas meramente a propor que o artigo 5º fosse dividido em artigos 5º 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 6º 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 não vejo mal nenhum nisso não se pode numerar a Constituição obviamente mas nada impede que numa Constituição não haja um artigo 1º A 1º B ou 10 A ou 10 B a várias Constituições em que isso acontece Isto facilitaria muitíssimo a vida ao cidadão brasileiro e ao jurista. Eu, atrevi-me até, mas agora não digo porque seria exaustivo demais a fazer essa enumeração. Haveria um primeiro artigo com os grandes princípios, os que aparecem no artigo primeiro, mas também os que aparecem já depois nos parágrafos, o princípio da aplicabilidade imediata, o princípio da abertura a outros direitos, a constitucionalização de tratados internacionais, um artigo só o princípio da confiança correspondendo à garantia do direito adquirido, depois a enumeração das liberdades, liberdades que estão na Constituição, liberdade da expressão, de informação, de trabalho, de associação, etc. O direito da propriedade, artigos diferentes para direitos que são completamente diferentes. Claro está que esses direitos têm a sua unidade, por serem direitos da mesma Constituição, mas só haveria vantagem em distinguir. E também me atreveria, tendo em conta a extensão da Constituição brasileira, é que se fizesse no Brasil algo de parecido ao que se fez em Portugal. É que, em Portugal, cada artigo tem uma epígrafe. E, portanto, e depois há o índice. E, portanto, o cidadão que quer ler a Constituição, quer procurar determinada matéria na Constituição, através da epígrafe, consegue chegar lá rapidamente. Claro está, a epígrafe não tem em si força jurídica vinculativa, mas a epígrafe teria um papel extremamente importante no conhecimento da Constituição. E, com isto, chego ao fim. São os próximos 25 anos. Provavelmente, já eu não estarei cá daqui a 25 anos. Mas, estou convencido de que muitos, que aqui estão, a grande maioria, estará aqui daqui a 25 anos. A começar, pelo ministro Gilmar, o doutor Jairo, o doutor Paulo, estarão aqui daqui a 25 anos. Estes 25 anos vão ser muito importantes. É difícil prever o que vão ser. Mas, como também já foi dito várias vezes, estes 25 anos passados foram 25 anos de paz institucional no Brasil. Com crises políticas graves, como foi a de Collor, a alternância política concebida ao poder do PT, a luta contra a inflação, a globalização, o Brasil como potência emergente, paz institucional. Tal como também em Portugal, podemos dizer o mesmo em relação à Constituição. Nós, em Portugal, no século XIX, no século XX, entre, no final da monarquia e na Primeira República, tivemos liberdade sem paz. Depois, com a ditadura, tivemos paz sem liberdade. No final da ditadura, com as guerras em África, nem paz, nem liberdade. E somente desde 1976 é que temos paz e liberdade. E são os valores políticos fundamentais. E é isso que encarna aquilo que, para mim, é a essência do Estado Democrático de Direito. A paz, a paz institucional, a paz cívica, o respeito dos direitos, o cumprimento dos deveres, e a liberdade. A liberdade, não haver medo de exprimir as suas ideias. Não haver medo, não haver... Linha um pouco de Roosevelt. Também, liberdade do medo e libertação da necessidade. E é essa consciência constitucional de paz e de liberdade que pode garantir a sobrevivência da Constituição. Ou, ontem já se falou aqui, em Corrata, essa vontade de Constituição assenta nessa consciência jurídica difusa de paz e liberdade. A consciência do valor da Constituição. A consciência de que a Constituição não é simplesmente a organização dos poderes do Estado. Não. Antes de mais nada, a carta dos nossos direitos. Daqueles direitos que nós temos que defender. Daqueles direitos que não podem ser esmagados por nenhuma força interna ou externa. É essa a ideia básica que está, para mim, por detrás da Constituição. do Estado Democrático de Direito. O Estado em que há uma articulação entre os princípios do Estado de Direito, o princípio da constitucionalidade, da legalidade, e o princípio democrático, o princípio da maioria. Por vezes diz que o Estado Democrático de Direito é um Estado contra-majoritário. Eu acho que não é. A própria maioria tem que respeitar os direitos das minorias. A maioria não pode ser soberana. soberana é o povo no seu conjunto. O povo com maioria e minoria. O povo com os seus direitos fundamentais. Muito obrigado. Senhoras e senhores, em continuidade, a Escola de Direito do IDP, neste instante, outorga ao professor doutor Jorge Miranda o nobre título de doutor honoris causa. levando levando em conta a sua relevante e eminente contribuição aos estudos constitucionais. e para efetuar a entrega desta honraria, convidamos a professora doutora Júlia Chimenez, diretora-geral da Escola de Direito do IDP, acompanhada do professor doutor Paulo Gonê Branco. recebe neste instante o título de doutor honoris causa das mãos de sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Podem ocupar os seus lugares, por gentileza. Com a palavra, para as suas considerações, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes. Boa tarde a todos. gostaria de agradecer aqui essa belíssima exposição que nos fez o professor Jorge Miranda. Agradecer a todos os participantes deste evento, professores que vieram dos mais diversos rincões. O professor Paulo Rídola, que vem de La Sapienza, de Roma, e que nos deixou aqui, que é uma belíssima contribuição, tendo em vista a perspectiva, a Constituição brasileira analisada na perspectiva de direito comparado. a todos vocês, profissionais de direito, estudantes que vieram dar a sua contribuição e vivenciar esses dias de reflexão sobre a Constituição de 1988 nos seus 25 anos. Como nós pudemos avaliar nesses dias, desde a palestra de abertura do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós hoje sabemos avaliar a importância dessa Constituição para a vida brasileira, que tem nos permitido viver, como foi ressaltado agora pelo professor Jorge Miranda, num ambiente de paz e liberdade. Não se trata, como eu disse também na abertura deste evento, de um fato corriqueiro, é o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, e somente isso já seria suficiente para que nós valorizássemos esse modelo, que foi feito também com muito sacrifício. Eu não canso de destacar de quando em vez no Brasil se refere às pessoas que pegaram em armas para combater o regime militar, mas vinculados em geral a partidos de feição comunista, trotskistas, maoístas, como lutadores da democracia. Nós vimos nesses dias que estivemos aqui que esse modelo constitucional foi fruto de fortes movimentos sociais. Falou-se, por exemplo, nas diretas já. Mas foi fruto do trabalho dos homens da política. Foram os homens que acreditaram no trabalho da política que fizeram essa transição e que permitiram que nós chegássemos aqui a 5 de outubro celebrando pacificamente esses 25 anos da Constituição. Não foram os companheiros de armas, foram os companheiros da política que fizeram essa transição e que construíram esse modelo hoje estável. E isso é preciso ser dito com toda a clareza. É preciso dizer também que nós fomos capazes, até aqui, de fazer reformas importantes, como também já foi destacado. Importantes reformas foram feitas no ambiente econômico. O presidente Fernando Henrique destacou isto. Já se falou que essa Constituição tinha um vício, porque ela seria de 88. Se fosse de 89, outras premissas, especialmente no ambiente, na ordem econômica, teriam ficado já positivadas. mas entendeu-se depois de se fazer em reformas significativas. E essas reformas foram feitas, criando um ambiente liberal também na ordem econômica. Uma emenda que não tem sido citada, mas que marca, que é uma marca importante do governo Fernando Henrique Cardoso, que é a emenda que cria o Ministério da Defesa, encerrando aquela estrutura que era tradicional no nosso modelo institucional, do Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica e o Ministério do Exército, estabelecendo que esse Ministério seria ocupado por um civil. Esse é um dado importante, tendo em vista que as intervenções que se fizeram, as crises institucionais que se convolaram em golpe, vieram da, muitas vezes, entre nós, ou as mais das vezes, da estrutura militar. Portanto, essa emenda que não tem sido mencionada entre as mais importantes, sem dúvida nenhuma, tem um valor institucional relevante, que precisa ser também destacado. O Congresso tem sido capaz de fazer a autorreforma, é preciso reconhecer. Uma emenda constitucional precisa ser mencionada, aquela que permitiu a punição de parlamentares. Em razão do próprio modelo de garantias concebido sob a Constituição de 88, o processo contra-parlamentar dependia da licença de cada casa. E, como nós sabemos, essa licença nunca era concedida. O próprio Congresso Nacional reviu esse modelo e, a partir de então, passamos a ter os processos contra-parlamentares. portanto, é preciso reconhecer que nem sempre preside esse espírito corporativo. A própria reforma do Judiciário também foi uma reforma difícil com a criação do Conselho Nacional de Justiça e com o Conselho Nacional do Ministério Público. Muitas resistências. Mais de dez anos foram consumidos nesse debate. Se nós considerarmos que, talvez, a primeira proposta de reforma de criação do Conselho venha de 91, 92, na proposta do deputado Hélio Bicudo. Isso depois se transformou no projeto de reforma do Judiciário. Hoje, se nós analisarmos especialmente os resultados dos trabalhos do Conselho Nacional de Justiça, nós vamos saber da importância dessa reforma para a vitalização, para a própria preservação do Judiciário Nacional. Em suma, muitas reformas importantes foram feitas nesses anos, o que dispensa desde logo qualquer justificativa para um atalho, como recentemente se indicou quando tivemos a crise de julho, as manifestações de rua, em que alguns disseram que o problema era a falta de uma reforma política e que a reforma política deveria ser realizada por uma constituinte ou por uma constituinte exclusiva. A rigor, o país tem sido capaz de fazer reformas dentro dos marcos institucionais. É importante é que haja debates, é importante é que haja organização no próprio meio social. E, hoje, talvez haja um consenso no sentido de que parte dessas manifestações estava associada muito provavelmente ao grau insuficiente de serviço público, o grau de ineficiência dos serviços públicos que são prestados nos três níveis, no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. E, aqui, talvez, nós ressentamos, inclusive, da falta de algum tipo de coordenação no âmbito do serviço público. Nós que já tivemos uma tradição de preparo, de concentração, de treinamento na área do serviço público. nós tivemos, já desde o Estado Novo, a experiência do antigo DASP, uma instituição que tinha um papel importante no que dizia respeito ao treinamento de servidores públicos e a tentativa de treinar servidores públicos para a sua, treinar e selecionar servidores públicos para a sua missão básica. Talvez nós tenhamos, hoje, num ambiente democrático, que discutir essas questões tendo em vista a avaliação baixa que se atribui à qualidade dos serviços públicos que são prestados. é também fundamental que nós discutamos a chamada reforma política, mas sabedores de que a reforma política não demanda necessariamente uma reforma constitucional. Há muitas reformas que podem ser feitas no plano legal. Apenas para mencionar um aspecto que é sempre apontado como grave no nosso sistema político partidário, que é o número de partidos no parlamento, que dificulta enormemente a governabilidade. Isso decorre, em linha geral, de um consenso entre os partidos políticos que permite a eleição proporcional mediante coligações. do contrário, se fosse rompido esse consenso e esse entendimento, muitos partidos não lograriam obter o quociente eleitoral, portanto, não teriam representatividade. Essa é uma avaliação, portanto, que tem que ser feita e isso não depende sequer de emenda constitucional. Trata-se, portanto, de uma legislação ordinária. É claro que é uma questão sensível que vai envolver o equilíbrio político partidário. As crises recentes nas relações entre a União e os Estados sugerem também a necessidade de se repensar o pacto federativo. Acumulam-se tensões nessa área. Chamada guerra fiscal, a crise do fundo de participação dos Estados, a questão da distribuição dos royalties de petróleo, a questão da dívida dos Estados, em suma, hoje há estudos que indicam que nós estamos vivendo no Brasil uma situação também bastante peculiar. Pela primeira vez, estamos vivendo uma situação em que há uma concentração enorme de recursos financeiros nas mãos da União e falta de recursos nas mãos dos Estados sob um regime democrático. Alguns chegam a dizer, um estudo recente feito por um colega nosso, professor do IPEA e também do IDP, professor Fernando Rezende, sugere que essa é uma situação atípica. Tamanha concentração de recursos financeiros nas mãos da União num regime democrático. Esse é um dado que precisa ser também discutido. Não vou querer mais cansá-los, mas não gostaria de fazer esse balanço sem fazer a análise dos benefícios que nos trouxe essa Constituição, sem traçar também, pelo menos em linhas muito gerais, a necessidade de que nós prosseguimos na faena, no trabalho de reforma, seja no âmbito constitucional, quando isso for recomendado e avisado, quanto também no plano da legislação ordinária. Nós vemos que algumas leis que complementam a Constituição ainda não foram editadas. Recentemente foi editada uma lei que está tendo efeitos significativos no que diz respeito à realização da cidadania, essa chamada lei de acesso a informações. Portanto, é uma avaliação extremamente positiva que nós podemos fazer, ainda não temos todos os resultados, mas já sabemos dos efeitos benéficos que essa legislação tem propiciado, permitindo que as pessoas se informem sobre o que se passa na vida da administração, na vida dos governos, permitindo que depois sejam tomadas as medidas necessárias para eventuais correções. Isso sugere também a necessidade de que nós prossegamos na afaina, na atividade legislativa que muitas vezes acirra, envolve certos conflitos entre o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, e o próprio Congresso Nacional, tendo como pano de fundo, como leitmotiv, a falta ou a inércia legislativa. O professor Jorge Miranda já citou aqui o exemplo vivenciado na Constituição portuguesa do modelo de ação direta por omissão. Nós acabamos, além de adotar o modelo da ação direta por omissão, adotamos também o mandado de injunção como um recurso constitucional específico. E o Supremo, como sabem os senhores, tem dado vitalidade a esse Instituto, tomando de empréstimo da experiência italiana, hoje, as chamadas sentenças de caráter aditivo, para substituir-se ao legislador, ainda que provisoriamente. mas pasmem os senhores, esse Instituto que hoje é tão utilizado na nossa vida institucional, judicial, ainda não foi regulamentado pelo Legislativo. Nós não temos lei no país sobre o mandado de injunção, o que é um dado irônico. É claro, o Supremo, como disse Ingo hoje pela manhã, resolveu essa questão dizendo que esse Instituto tão vital não poderia ser considerado não auto aplicável e determinou, então, que se aplicasse a falta de uma lei, a lei do mandado de segurança. Mas é óbvio que o Instituto tem perfis muito próprios, diferenciados, e exige então que haja uma legislação. O país até agora, a despeito do crescimento do papel do Estado na vida das pessoas, não tem ainda uma lei atualizada, já sob a Constituição de 88, de abuso de autoridade. a despeito das reclamações que se amontou quanto à má qualidade do serviço público, quanto aos abusos que são perpetrados em todas as esferas. Há projetos vários, mas não há nenhuma lei, já sob o regime de 88, sobre este assunto. A lei de abuso de autoridade ainda foi concebida no governo do presidente Castelo Branco, é uma lei de 1965, que foi referendada pelo ministro da Justiça de então, ministro Milton Campos, e ela está totalmente ultrapassada, pensada em forma bastante vaga e imprecisa, inadequada para os tempos atuais. Poderia citar ainda outros exemplos, mas vou caminhar para encerrar mais uma vez, agradecendo a todos aqueles que permitiram que nós realizássemos este evento em homenagem e em defesa da Constituição de 88, agradecendo a todos os participantes deste evento, aos professores que aqui vieram e a todos os profissionais, especialmente aos alunos, muitos, como já foi também aqui ressaltado, que não acompanharam este processo inicial de feitura do texto constitucional. A eles, sobretudo, se coloca o desafio de construção dos próximos 25 anos. Há muitos textos que estão sendo escritos por nossos colegas a propósito dos próximos 25 anos, a partir de inspiração também de textos que se produzem no constitucionalismo comparado sobre essa experiência, dando um pouco vazão a essa veia imaginativa, a essa imaginação institucional. Gostaria realmente de agradecer especialmente aos estudantes que vieram dos mais diversos rincões do Brasil e que, para participar deste evento, que já é tradicional na vida acadêmica brasileira, gostaria de registrar e agradecer inclusive a participação dos alunos da escola de formação e aperfeiçoamento de policiais militares também do Distrito Federal, a todos vocês, muito obrigado, até o ano que vem. Muito obrigado. 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 Obrigado.